E aí galerinha, como é que vocês estão? Mercado reagindo, e aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma live Acabamos de ver o fechamento diário, deixa eu chamar a galera aqui pra live no grupo Pra gente tá começando, então, já vamos deixando o dedo no like, tá atingindo outras pessoas Deixa eu chamar a galera aqui, depois eu vou ler os comentários aí, da galera ali Show de bola, cadê quem é que tá aqui na live, vamos ver aqui, deixa eu mudar aqui a tela MRG, Dr. Lex, Gilberto Amaral, Pedro Diniz, D. Magalhães, Agnaldo Silva, Pipipi das Galáxias Emerson José Santos, Giancarlo, Josué Souza, BF Fábio, Luiz Niqueli, Stefano Siccarini, Feras Bike, Juliano Senhor Fim, Wanderson Marino, Lesko, Edu Pudu, Walter Rodrigues, Marcelo Tosta, André Silva Guazele Personal Trainer, Everton Rios, Adamastor, José Asbasto, Fernando Oliveira, Lucas Dani Nestinazi, Vicnet da Silva, Alex Cubila, Coalhada Seca sempre com a gente Degos Coro, Maicon, Ivo Baluta, Orlando Camargo, Salve Galerinha pra todo mundo Diego, Diego Guitart, Vamo ET, esperando sorteio, tem sorteio hoje né Alessandro Camargo, deixa o like galera, vamos deixar o like aí Franciele Dambroski, Helder Ribeiro, Bruno Fonseca, vamos deixar o like galera Hoje tem que bater recorde de gente assistindo a live Leandro Souza, tamo junto galera, tamo junto Vamos ver como é que tá o gráfico do Bitcoin, como é que fechou aqui o gráfico diário Que eu ainda não vi, tá, Tsunami, Edilson Lobato, Monique Alvarez Tamo junto, tamo junto, pra mais um dia, mais uma live Não esqueçam de deixar o like Leo Strondol, Minotauros, Bulls, Bora lá, bora lá Enquanto a galera vai chegando aí né É, vamo ver aqui o gráfico diário como é que fechou Tá, então a gente teve aí um candle verde, né Deixa eu tirar aqui essa Esse triângulo aqui que eu tinha colocado no gráfico menor É, aqui a gente tem algumas particularidades, né De como, como fechou aqui, tá É, a princípio a gente tá tendo um início de Uma possível reversão que, que estaria vindo buscar aqui Os 35 mil dólares por unidade, tá Que é normal dentro de um canal você buscar Topos e fundos, correto Então, aparentemente atingiu o fundo dele aqui Nos 30 mil dólares por unidade Na verdade ele bateu isso 30.151 E agora ele está tentando aí Uma possível retomada Até os 35 mil dólares por unidade, tá Então, no gráfico diário A gente tem aqui um indício de reversão, né Por quê? Forte rejeição aqui Tá, deixa a gente tirar Ah, isso daqui, ó A gente vai ver que o movimento praticamente se repetiu aqui, ó Tá vendo? O movimento se repetiu aqui Só que numa, numa, num volume menor Vamos dizer assim Significa que o preço não caiu tanto, tá Não caiu tanto como aqui, tá E é bem provável que a gente tenha aqui Pelo menos mais um ou dois dias de alta, tá Podendo buscar ali os 35 mil dólares por unidade Que é justamente aqui O topo desse canal, tá Isso no gráfico diário A gente nota aí nítido Como que o gráfico está se movimentando, né E a tendência é justamente essa Se o Bitcoin, ele romper os 35 mil dólares Então, ele precisa manter uma estrutura aqui acima Para, possivelmente, estarmos buscando aqui Topos maiores que estaria hoje em 50 mil dólares por unidade, tá E aí acredito que o preço possa estar se lateralizando aqui, tá Até uma possível retomada da alta Beleza? Até aí, tranquilo Sem mistério, né Vamos ver aqui um gráfico menor agora Já no gráfico de 4 horas O que que a gente tem? Deixa eu diminuir aqui No gráfico de 4 horas A gente teve aqui uma forte Desde de ontem, né Uma forte força vendedora Que durou exatamente 12 horas, tá E atingiu o seu fundo máximo aqui E atingiu o seu fundo máximo aqui No caso, na vela de 5 horas da manhã, né Que foi exatamente o fundo de 30.151 E aí tivemos essa reversão A vela fechou verde E notem que no gráfico de 4 horas A vela fechou verde E ela fechou praticamente No preço de abertura da vela anterior, tá O que que significa isso? Que ela fechou acima da metade Do corpo da vela aqui, tá Do corpo dessa vela aqui O que indicaria, né Indica Que a gente estava tendo Uma reversão aqui Nessa vela aqui de 4 horas Que foi justamente Na vela de 5 horas da manhã, tá E aí A gente teve aqui também Nesse candle aqui Um sinal de reversão Que é o martelo, né Junto com um doji E a gente teve essa vela aqui Verde Provavelmente indicando Uma reversão, tá Quer dizer que isso vai acontecer? Não Os candles indicam aqui No gráfico de 4 horas Que existe uma possível reversão Que como a gente está num fundo Que é justamente A parte de baixo do canal aqui Tá A parte de baixo aqui do canal A gente está num fundo Então Isso aqui Esses sinais aqui Esses últimos 3 candles aqui Tá Eles indicam Um sinal de reversão Que pode ser confirmado Ou precisa ser confirmado Nesse candle aqui Tá Que vai até Uma hora da manhã Então dependendo de De como esse candle aqui Fechar A gente vai saber Se essa reversão Que foi confirmada Aqui vai ser validada Ou Se ela vai ser Anulada aqui Com esse candle Tá Então esse candle Ele precisa fechar Acima Dessa região aqui Acima de 30 e 32 mil Tá 32 mil 31 mil 900 Ele precisa fechar Acima dessa região Para a gente estar Continuando Nessa possível tendência De alta Até os 35 mil dólares Caso ele feche Abaixo desse valor É bem provável Que aqui vai ser Uma anulação Desse sistema aqui Tá Dessa Desses candles aqui Que estão indicando Uma possível reversão Beleza Ah mas como é que você sabe Que o preço iria subir A partir dali Porque aqui dentro De um canal Você tem Várias LTBs Tá E do momento Que é rompido Essa LTB Você tende A ter Uma Uma subida Nos preços Que foi o que aconteceu Aqui ó A gente teve rompimento Justamente Nessa vela aqui Tá Então Essa vela aqui Vai confirmar Ou anular Esse rompimento Beleza É isso que a gente vai acompanhar A partir de agora Como que essa vela aqui Ela vai se comportar Dentro desse canal Como que ela vai fechar Tá É muito importante Inclusive Que ela fechasse verde Porque aí sim A gente teria mais força De confirmação De reversão aqui dentro Ok Até aí tranquilo Se você bota Num gráfico menor ainda No de 4 horas Você vai ver que ele está tendo aqui Uma resistência Nessa região aqui Tá Deixa eu colocar aqui pra vocês Uma resistência aqui Nessa região aqui Beleza Então está tendo uma grande Briga aqui Então o preço Ele precisa nesse momento Ultrapassar Essa região De 32.260 Pra gente estar tendo Uma continuação de alta No gráfico de 4 horas Beleza Lembrando que aqui A gente estava Num triângulo ascendente Então deixa eu marcar Aqui pra vocês E esse triângulo Foi rompido Tá Foi rompido Ó Que indicava aí Que a gente teria Uma possível alta Então justamente Esse candle vermelho Pode ser Que ele volte aqui Até Os 31.700 E ganhe força Pra continuar subindo Isso pode acontecer Tá Mas seria muito importante Que ele não fechasse Agora Nessa vela aqui Primeiramente Abaixo dos 32.000 dólares Pra estar confirmando aqui Que a gente vai ter Uma alta agora Nas próximas velas Tá Isso é muito importante Beleza Mas a princípio A gente teve um rompimento aqui Se a gente for buscar aqui Uma projeção Desse preço aqui A gente vai traçar aqui Vai colocar aqui Do ponto de rompimento Então ele iria vir aqui Mais ou menos Nos 33.500 dólares Por unidade Tá Seria aí O primeiro alvo Do bitcoin Tá Que tá aqui Coincidência ou não Nesse fundo aqui Beleza Nesse fundo aqui Tá Que coincide aqui Com esses topos Aqui também Ó Esse topo Esse topo Tem aqui Esse fundo aqui Tá Esse fundo aqui Então note Que sempre vai ser aí Topos e fundos anteriores Que o preço vai buscar Né Então agora A gente vai Simplesmente ficar Acompanhando o preço Do bitcoin Como ele vai reagir Como ele vai se comportar Né E com isso O que vai acontecer Com as altcoins As altcoins Tendem a Continuar subindo Tá Deixa eu ver aqui Se tá tranquilo Aqui pra vocês Né Porque Vira e mexe Dar um erro aqui Deixa eu ver Tá tranquilo aí Tranquilo né Galera Tudo tranquilo aí Show de bola Então com isso Todas as altcoins Vão começar A subir também A gente já tem aqui A KSM Que ela estava A 1 1.62 Né 1.62 Antes do bitcoin Ter dado essa subida E agora está 1.74 Né Então aí Uma valorização De 12 dólares A gente tem a Aave Que inclusive Eu comprei Eu troquei a KSM Por a Aave Né Aqui ó É Eu Primeiro Eu tava na KSM Tá E na Comp Então eu comprei A KSM A 1.59 Tá 1.59 Que eu paguei Na KSM E aí eu me desfiz Dela em 1.62 Tá 1.62 31 Que foi com uma queda Ali que o bitcoin Tava tendo e tal E eu peguei A Aave A 1.79 Tá Então de qualquer forma A gente tá num lucro Bem parecido De 10 dólares Aproximadamente Por moeda E eu tô A full Comprado em Aave Nesse momento Tenho 5 moedas E 74 Compradas A 1.79 Tá 1.79 Então a gente tem Praticamente 60 dólares De lucro Só nessa comprinha Que eu fiz Aqui Beleza Então Eu passei Entrada Da KSM Também E aí Com essa subida Aqui do bitcoin A tendência É que todas As moedas Subam Assim como A comp Também Ela subiu Agora 10 dólares A T full Também já subiu E provavelmente As outras moedas Também subiram Se a gente For buscar Aqui A gente já tem A CFX Que já subiu 37% Vamos ver Aqui Dá uma olhadinha Nela Olha só Agora Nessa vela De uma hora Aqui Tá dando Uma explosão Aí Tá Deixa eu ver Aqui a porcentagem Dela Aqui Tá dando 15% Tá 15% É só o bitcoin Começar A se estabilizar A voltar Para alta Que as altcoins Começam a explodir Sempre foi assim Sempre vai ser assim Só que a gente Não sabe quais são As moedas Que vão explodir Então a gente tem Que ir Garimpando E de pouquinho Em pouquinho Até a gente Achar essas moedas A gente tem A gente tem A burger Também Que subiu A CTSI Deixa eu ver A CTSI Aqui Olha a CTSI Que coisa de duido Saiu de 32 Para 40 Uma valorização Impressionante Eu tinha visto ela ontem Fiquei com vontade De comprá-la Não comprei E tá aí Subiu Meteu uma bandeira Aqui Subiu mais Agora aparentemente Mais uma bandeira Para estar subindo Notem que Ela fez um fundo duplo Aqui Tá Fiz um fundo duplo Que é o melhor sinal De entrada Para uma moeda Beleza Claro que o que estava Impedindo dela dar Esse salto Era realmente O Bitcoin ali Naquele preço de baixa Que ele estava ali Como ele começou A abrir verdinho A gente vai ter aí Mais moedas Ficando verdinhas Tá E Bitcoin sobe 5% Altcoin sobe em 30 40 50% ou mais Né Então vale a pena Ficar de olho Nessas moedinhas Agora eu fiquei Curioso na ICP Vamos ver a ICP Como é que a ICP Tá Porque ela estava Num preço excepcional Ontem ICP 30 dólares Ó Ela parece Que aqui nesse ponto Ela achou o fundo dela Tá Parece que achou Vale a pena Ficar de olho nela aí Tá Porque Caso Ela Ultrapasse Essa precificação Aqui Tá De 30 dólares 30 dólares 70 31 dólares Provavelmente Ela vai dar aí Um pumpzinho Que pode vir buscar aqui Hoje 33 dólares Aqui a gente está falando De 10% Tá 9 10% Beleza Já é Uma quantia considerável Né Já Já está valendo Tá Então Se o Bitcoin Fechar 2G Aqui Provavelmente Provavelmente A próxima Ela vai vir Verde Buscando aqui Essa precificação Aqui De 33 mil dólares Por unidade Que é Um dos topos Anteriores Tá Beleza Eu acredito Que vai subir Como eu já tenho Falado aí Bastante Isso daí Tá A gente vai acompanhar A partir de agora Cadê 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 A galera Aí High hopes É isso André Silva O que você acha Da Polkadot Estou comprado Somente com ela Polkadot Tem um ótimo projeto É a prima Da Da Kuzama Que é essa moedinha Aqui Tá Que inclusive Ainda está Num preço bom A longo prazo Ela Deixa eu ver A BNB Como é que tá BNB O Bitcoin Começa a ficar Verdinho Ele simplesmente Salta aí Ele salta É incrível BNB Tem uma força Realmente Impressionante Tá Mas vamos tirar Uma dúvida Aqui no CoinMarketCap Como é que estão As moedinhas CoinMarketCap Vamos ver aqui Nas últimas 24 horas Olha só A gente tem A Telo Que Nossa Ela valorizou Muito mais De 100% Que ela valorizou Quem conseguiu Pegar ela No duplo fundo Tá rindo Agora Tem a Heideira A A TheCred Também subiu bem Cosmos Só Tudo verdinho 3% 4% 2% A Tron A Waves Deixa eu ver aqui TheGraph Também subiu um pouquinho Vamos ver aqui Ethereum Classic Que tá na mesma Ali Agora já tá Mais vermelhinho Aqui Vamos ver aqui Na segunda página O que a gente tem aqui As 24 horas Conflux Que foi essa Que a gente Tive agora 34% Carteside Que tem aí Um baita De um projeto Também Vale a pena Ficar de olho A gente tem A Lock Essa Stream Data Que sempre dá Um spam De no mínimo 10% Deixa eu ver No Cypher Também subiu 8% Polymatch Também subiu A Prom Olha só A Prom subindo Vamos ver aqui A Prom Quando ela pumpa Ela dá um spam Pay Violento Prom Bandeirinha de alta Aqui na Prom Gráfico de 4 horas Bandeirinha Ficar de olho nela Que pode dar um pump Na Prom Deixa eu ver A XVS Aqui A XVS Também fez um fundo Duplo ali No 4 horas Fez um fundo duplo Aqui Está acumulando Vale a pena Ficar de olho Na XVS Se o Bitcoin Continuar verdinho Provavelmente Ela vai dar um salto Podendo vir aqui Até para os 20 dólares Por unidade Aqui a gente está falando De 15% 15% Vale a pena Também Ficar de olho Na Prom 15% Beleza Agora essas moedas Aqui são mais fortes Quando o Bitcoin Sobe Elas sobem Muito ferozmente A AVE Kusama Comp A BNB Então nem se fala São moedas que sobem Violentas A Atilis Também Está com um cara Que vai subir bem Agora com a subida Do Bitcoin E a XVS Também Eu recomendaria Para vocês Essa moedinha Porque Realmente Ela sobe Muito bem Espera aí Deixa eu ligar Aqui A vela de citronela Só para não Aparecer mosquito Aqui na live Espera aí Pronto Show de bola Então Notem que Ela está pegando Força Aqui a XVS Tá Eu Se eu não tivesse Comprado Na AVE Agora Provavelmente Eu estaria entrando Na XVS Aqui agora Nesse ponto Que ela está aqui Beleza Porque Primeiro ela vai vir Para cá Para os 18 dólares Então aqui você vai Ganhar um dólar Por moeda Tá São 4 a 5% Aqui Próxima Precificação Dela E depois Ela vai vir Aqui para os 20 dólares Por unidade Tá O que você tem que reparar Numa moeda Para você saber Se ela vai se valorizar A curto prazo Movimentação de volume Aqui ó Volume nas 24 horas Se você ver Que esse volume aqui Está aumentando Pode ter certeza Que a moeda Vai se valorizar Beleza Então No caso aqui Da AVE Para mim saber Se ela vai subir Ou não de preço O preço tem que estar Se movimentando aqui Tá 29,448 904 Daqui a pouco Ela sobe mais um pouco 29,448 7 Não sei quanto 29,450 047 29,450 3,33 Tá vendo Então a gente tem aqui Os preços aumentando São pessoas que estão Comprando a moeda Tá Então ó 29,450 8,88 Aí teve uma venda agora 7,83 7,94 Tá E assim o preço vai subindo A 803 Isso quer dizer que a moeda Está ganhando valor As pessoas estão comprando mais A AVE nesse momento O que tende a fazer Com que o preço da AVE Suba Tá É isso que você vai ver Aqui ó 29,458 5,3 29,459 0,15 29,459 0,15 Aí você vai vendo aqui O preço começou a subir Você sabe que provavelmente O preço da moeda Vai subir É isso que você tem que fazer Com todas as moedas Ficar de olho No volume de 24 horas Tá Porque isso influencia Diretamente no preço da moeda Tá Independente da moeda CHZ Aave KSM Comp XVS Prom Ethereum Bitcoin Tem que ter volume de 24 horas Tá Tem que ter o volume Beleza Então Voltando aqui pro Bitcoin Como eu disse ontem pra vocês Eu acreditava que o preço Voltaria mais uma vez Nos 31 mil dólares Tá Sinceramente eu não Acreditava que ele fosse Voltar nos 30 mil dólares E ele acabou voltando Nos 30 mil 151 Mas teve forte rejeição E voltou rapidamente Para os 31 mil dólares E agora ganhando força de compra Tá Agora nesse momento Eu acredito que ele vá buscar A região Primeiramente Dos 34 mil dólares Tá Eu acho que essa região aqui Mesmo que ela seja forte Dos 32,800 32,900 Pode ser que ela Que segure o preço Por um momento E ele faça uma acumulação Aqui uma bandeira E se romper Com certeza ele vai lá Nos 35 mil dólares Por unidade Tá Que é o que a gente vai acompanhar Daqui em diante Show de bola galera Tudo tranquilo Vamos ver aqui O que que vocês estão dizendo Aqui nos comentários Jefferson dos sós top Deixa eu ver aqui o Tyro M Boa noite Samuka Vê a teta pra nós Entrei nela hoje Às 6h30 Esperei, esperei Fiquei louco Mas não caiu de jeito nenhum Se cair vendo E recompro por menos Já tô Na tefu A 040 Quero acertar Melhor a entrada Na teta Só tenho as duas Teta e tefu São ótimos projetos Vou colocar aqui E o Jefferson dos sós top Pessoal Quem não der Seu like Pro irmão Samuka Mal vai ganhar Pix Valeu Jefferson Estamos juntos Deixa eu ver aqui A tefu e a teta Tefu e teta Vocês estão ouvindo né Quem tá lá no grupo Sabe do que ele tá falando Quem tá lá no grupo Sabe Vamos ver aqui A teta O SDT E a tefu Defu também que se segurou Muito nessa queda Segurou muito Deixa eu ver o gráfico De 4 horas Vamos ver aqui Vamos começar pela teta Deixa eu ver o gráfico De área da teta Então na teta aqui Ela fez um fundo duplo Tá Que é justamente Essa parte aqui Que ela está fazendo Que tá justamente Com uma acumulação Ela caiu Fez um fundo aqui Tá Esses toques aqui A gente considera um fundo Beleza Então fez um fundo aqui Voltou Subiu Fez um topo duplo Caiu Quando ele caiu Duplo fundo Beleza E agora o que que tá acontecendo Com a teta Está acumulando Num duplo fundo Tá Então com essa acumulação Aqui da teta Que tá no preço bom de compra Não tá no preço ruim de compra O preço bom O melhor preço de compra Dela seria aqui Nos 6 dólares Tá 6 dólares por unidade E Com essa acumulação aqui Quanto mais tempo Ela vai ficar aqui Mais forte vai ser A explosão que ela vai dar Tanto pra cima Quanto pra baixo Tá Então É essa acumulação aqui Que vai determinar Lembrando que a teta E a tfuel Elas tem atualização É Daqui a 4 dias Tá Então se a gente vir aqui No site deles Vamos botar aqui Tfuel Vamos lá pro site deles A gente vai ver que eles tem atualização Pra 3 Daqui a 3 dias 17 horas Com 57 minutos Eu acredito que a moeda ainda não explodiu Por causa dessa atualização aqui Quando essa atualização realmente for lançada Nós vamos ver explosões na teta e na tfuel E algumas outras moedas Que são voltadas Pra essa geração de games Pra essa geração de streamer E tudo mais Tá Então Quem não tá comprado na teta Ou na tfuel É muito importante vocês saberem O ponto de compra dessas moedas Tá Agora nesse momento Seria o ponto de compra Da teta E caso ela caia Deu uma agulhada aqui pra baixo O melhor ponto dela seria aqui Entre os 6 dólares E no máximo aqui Estourando Que eu acho que ela pode chegar Seria aqui nos 5,70 Por unidade Beleza Mas A gente já tem um duplo fundo aqui Que vai com certeza Impulsionar A teta Para patamares mais altos Então o primeiro topo dela Seria aqui nos Nos 8 dólares por unidade Depois ela vai buscar aqui Os 9,70 Por unidade Depois Aqui os 11,70 Por unidade Depois Os 12,50 E por fim Os 14 dólares por unidade Tá São etapas Então Caso vocês Que vão entrar nessa moeda Não queiram Ficar preso Numa moeda Achando que ela vai cair Porque esses projetos São bons Eles devem ser levados A longo prazo Mas no meio Desse percurso De subida e descida Você tem que ir realizando Parciagem Você tem que ir realizando Lucro Senão você fica preso Na moeda Tá Pra que fazer parcial? Pra quando a moeda Corrigir Porque ela vai corrigir Ela sobe e corrige Sobe e corrige Sobe e corrige Você compra na correção Para aumentar As suas moedas Tá Ou Você simplesmente Só vende o lucro E na correção Você investe o lucro Beleza São formas aí De estar Entrando nas moedinhas Tranquilo? No caso da Teta É isso aí Não tem muito O que falar dela Na Tefuel Vamos ver aqui Como é que tá Tefuel Vamos começar Pelo gráfico diário Pra ver como é que tá Então No gráfico diário A gente tem Uma região importante Que a Tefuel Não pode perder Que é justamente Essa LTB Aqui Tá Isso aqui vai Determinar O futuro Da Tefuel Pode ver que aqui Justamente aqui Onde o preço Deu esse pico Foi onde respeitou O preço Justamente nessa LTB Aqui que tá servindo De suporte Pra Tefuel Beleza Com isso Ele ainda está Num fundo Importante Que é justamente Essa região aqui Dos 40 centavos 41 centavos Pra ser mais exato Tá Então Enquanto ele estiver Acima dessa região Acima desse fundo Aqui Vai ter um ruído Pra ele Beleza Ele fez um sinal De reversão Aqui no gráfico diário Tá Mas a princípio Não confirmou aqui Beleza Não confirmou aqui O sinal de reversão Pode ser que ele desça Aí Mais um pouquinho Talvez até aqui Os 40 centavos Mais uma vez Pra possivelmente Estar voltando Entretanto A gente tem que ficar De olho no seguinte Tá No seguinte Ele fez aqui Dois topos Tá Um topo duplo Beleza E com isso Depois disso O que ele fez Ele começou a cair Depois do topo duplo Ele veio Caiu Fez uma bandeira Aqui Caiu E aqui Aparentemente Como não teve Uma reversão Pode ser uma bandeira Pra ele estar caindo E voltando aqui Pra essa região Aqui Dos 34 35 centavos Por unidade Tá Então Nesse momento Eu esperaria Na tefu No caso De uma Estabilização De preço Se você Ver que ela Não está Caindo abaixo De determinado Preço Provavelmente Vai ser Muito difícil De ela cair Mais Então Você tem que Acompanhar Pelo menos Mais uns 3 Ou 4 dias Para saber Se ela Vai Respeitar Essa região Para você Estar fazendo Sua entrada Numa possível Alto Mas a princípio Que eu enxergo Aqui Uma queda Bandeira de baixa Queda Bandeira de baixa Mais uma queda Então o preço Pode voltar aqui Pros 34 Ou 35 centavos Mais uma vez Beleza Porque em plena Retomada Do bitcoin Como a gente Vê aqui A gente vê A tefu Que estava indo Totalmente Contra o bitcoin Corrigindo 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 Então Eu acredito Que ela possa Bater aqui E aqui Realmente Vai ser O patamar Máximo Que a gente Vai encontrar A tefu Barata Que seria Aqui Nos 34 centavos Por unidade Tá Então vamos Ficar de olho Na tefu Também Porque Moedinha Muito importante Que eu acredito Que ainda Posso debater Facilmente 5 dólares Por unidade Show de bola O que a gente Tem aqui Jefferson Dos sós Top Vou fazer O pique Só para o Samuk Irmão Vocês não Crer na link Vou fazer O pique Só para o Samuk Irmão Vocês Não crer Na link Link Moeda Não entendi Jefferson Não entendi Vou fazer O pique Só para o Samuk Vocês Não crer Na link Link Esse link Aqui que você está falando O que? Moeda Ou link De alguma coisa Não entendi Tchau Link Vamos ver Vamos ver A chai link Já que ele falou De link Vamos ver A chai link Vou acreditar Que seja Chai link Vamos ver Aqui Link Vai deixar Muita gente Rico Aí A link Tem um P de um Projeto E o bitcoin Fazendo a bandeira De alta Aqui nesse momento Olha só Que bandeira de alta Linda Aqui No gráfico De uma hora Isso aqui É uma bandeirinha De alta Excepcional Com certeza O preço do bitcoin Vai buscar patamares Mais altos Aí Então nem sempre Quando o bitcoin Bate numa resistência A gente tem que ficar Com medo Do preço cair A gente tem que avaliar Como é que está Se comportando A situação Nesse caso aqui Tá nítido Que ele vai vir Aqui nos Aparentemente Aqui nos 32,900 dólares Por unidade Com a força Que ele está criando Aqui com essa bandeirinha De alta Aparentemente Está indicando Isso daí Beleza Para você Encontrar pontos Para você estar Vendendo as suas moedinhas Sempre se baseia No gráfico do bitcoin Se o bitcoin Estiver subindo Você está tranquilo Se o bitcoin Estiver lateralizado Tranquilo também Agora se ele estiver caindo Aí você pode pensar Em vender as suas moedas Já aqui na link Olha que interessante Link fazendo duplo fundo Duplo fundo na link Então com isso Provavelmente Melhor ponto de compra Dessa moeda Melhor ponto de compra Deixa eu ver aqui Num gráfico de 4 horas Ela subiu 1 dólar 1 dólar Ela estava aqui 16 dólares Agora está 17 Com certeza Um dos melhores pontos De compra da link Agora nesse momento O melhor Seria nos 15 dólares 15 dólares Por unidade Na verdade Ela atingiu 16 dólares 16 Aqui bateu 15 dólares Aqui bateu 15 dólares Também 15 redondo Por incrível que pareça 15 redondo 15 redondo Então o melhor ponto De compra Hoje da link Seria 15 dólares Por unidade Mas Agora nesse momento Aqui não está caro Esse preço na link Pelo potencial Que ela tem de entrega E pelo que A gente sabe Que ela vai ser Daqui a um tempo Esse sistema de oráculo Da link Que realmente É top demais E muito facilmente Ela vai ultrapassar Esses 52 dólares Por unidade Facilmente Então se você não tem link Se você quer um projeto Que você está investindo A médio e longo prazo Fique ciente Que a link É um excelente projeto Que você está investindo Link A Solana Vamos ver a Solana aqui A Solana também Pô Sensacional Deve ter se recuperado bem Solana Olha a Solana A Solana aqui Encontrando uma resistência Aqui Nessa LTB Precisa romper Essa LTB Deixa eu ver Se eu ajeito aqui De uma forma melhor Assim mais ou menos Mais ou menos assim Então Ela fez um duplo fundo Aqui Olha só que interessante O melhor ponto De compra da Solana É nos 21 dólares Entre 20 e 21 dólares Porque ela só bateu Uma vez aqui Nos 19 dólares Então A gente teve um toque aqui Olha Olha a sombra Que ela deixou Em todos os toques Que ela deu Então todo mundo vê Como a Solana Muito Extremamente barata Quando ela bate Nos 20 e nos 21 dólares Por unidade Então Isso aqui é um ponto De compra 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 E aqui agora A venda seria Realmente aqui Nos 34 e 600 dólares Por unidade E aí Obviamente Eu ainda acredito Que ela vai bater Mais uma vez aqui Que seria o melhor ponto De compra Da Solana Antes Que a gente volte Para alta Claro que ela pode Ficar batendo aqui E tudo mais Mas isso vai demandar O Bitcoin Bitcoin que vai mandar Bitcoin que manda em tudo Então a princípio É isso aí Para essas moedinhas Juliano Estou no grupo Não ganhei Pix Mas uma galera ganhou Quem está lá sabe Quem está lá sabe Boa noite Você está sabendo Da repressão da China Quanto o pessoal Que está minerando Bitcoin Sim Estou sabendo Estou sabendo Que estão tendo que migrar Provavelmente deu aí Uma queda no Bitcoin Fixa link do grupo Samuca É justamente Esqueci do link também Vamos ver aqui O link do grupo Deixa eu colocar aqui Para vocês E a gente vai fazer O sorteio Então para quem não sabe O nosso parceiro Que eu não vou falar O nome dele aqui Mas quem acompanha A live sabe Cimetrafo Transformadores Ele patrocinou 10 vagas No grupo de sinais Já tem um pessoal Que entrou lá Mais um aí Conjunto com o Jeff Para agitar os likes Tamo junto Tyre Agitar os likes aí galera Vamos deixar like aí Vamos deixar like galera Deixa o like aí 200 pessoas na live E a galera não dá like Vamos deixar o like galera Vamos fazer Atingir 500 pessoas hoje Vamos chegar a 500 pessoas hoje Porque hoje O negócio está bom Hoje está bom E olha só O Jeffinho aí Patrocinou 10 vagas Lá no grupo de sinais Eu já passei aí A mensagem Para as pessoas Que ganharam Já entraram no grupo Deixa eu até mostrar aqui Para vocês Para não dizer que é caô E tudo mais Aqui essas últimas pessoas Que entraram aqui Isabela Como é que vai funcionar Como é que vai funcionar Bem eu fiz uma enquete No grupo E falei Para a galera voltar Porque ia ser coisa boa Então quem votou Quem me escutou Acho justo Que só essas pessoas Participem E foi o que aconteceu Então eu fiz Uma planilha Tá Com o nome de todo mundo Que está participando Então nós temos 69 participantes Dessas 69 pessoas Que estão aqui Existem algumas pessoas Que estão no grupo De sinais Então Caso o sorteio Caia Em pessoas Que está no grupo De sinais Vai ser sorteado Um outro número Para a pessoa Que não está No grupo de sinais Tá E como que eu sei Quais são as pessoas Que estão no grupo De sinais A gente tem aqui Deixa eu ver Se não tem Nenhuma informação Errada aqui Pera aí Deixa eu botar aqui Pronto A gente tem aqui A data aqui Da galera que entrou Tá E o nome De cada uma delas Beleza Então Aqui foi a lista Que me passar Que o Jefinho Escolheu E tudo mais Para a galera Entrar lá Tá Então Foi a galera Que o Jefinho Não que ele A intenção dele Era realmente pagar Para todo mundo Mas não pode Né galera Ele Em breve Vocês vão saber Mais novidades Não posso dar Muitos detalhes aqui Então Cinco pessoas Não estavam Já estavam No grupo de sinais Então essas pessoas Não vão participar Mas eu deixei o nome Aqui De todo mundo Que votou na enquete Tá Que vai participar Desse sorteio Então Eu vou sortear agora Para a gente estar Dando continuidade Para a live Né E Vou anotar O nome dessas pessoas Vou botar um x Aqui do lado Aqui Para saber Que realmente Ela Ela está No grupo de sinais Tá Tá Ou não Então Olha só Vamos lá Quem é que está aí na live A gente vai sortear Aqui agora Tá A gente vai sortear Agora Vamos lá Vou colocar aqui Sortear Número aleatório De 1 a 69 Tá De 1 a 69 E sortear Sortear um número Entre 1 e 69 1 e 69 São 5 Sortear 5 números Vou botar 5 de uma vez 5 números Entre 1 e 69 Beleza Os 5 números Que sair A gente vai ver Se estão no grupo VIP Se não tiver A vaga é sua Beleza Pronto Sorteio 5 50 15 19 42 Vamos ver aqui Número 5 Saulo Margarete Margarete já está No grupo de sinais Tá Então Não vai poder ter Outra vaga 5 50 15 Vamos ver o 15 Vó Ninja Também está no grupo De sinais Vó Ninja Olha só Que sorte que vocês Estão tendo Vó Ninja Está no grupo De sinais 50 19 Quem é o 19 Canil do Mangue Canil do Mangue Acho que não está No grupo de sinais Então Caso você esteja Aí na live Uma vaga é sua Porque eu tenho quase Certeza que você Não está Vou checar ali 50 E 42 Quem é o 42 42 Lusenberg Acho que também Está no grupo De sinais Caraca Só sai o grupo De sinais E no 50 É o ponto 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 Também está No grupo De sinais Não está Não Ponto Ponto Essa galera Toda está No grupo De sinais É isso mesmo Todos eles É muita coincidência Canil do Mangue Canil do Mangue Ó Margarete Está no grupo De sinais Está aqui Margarete Tá Então não Conta Margarete Vamos tirar Aqui Margarete Vó Ninja Vó Ninja Está no grupo De sinais Também Isso aqui Eu tenho certeza Canil do Mangue Canil do Mangue Acho que não está Esse aqui Eu tenho quase certeza Que não está No grupo De sinais Não sei Se ele está Aí na live Já ajudaria Eu também Posso vir aqui Direto Botar aqui A gente botar aqui Canil Do Mangue Não está no grupo De sinais Vó Ninja Vó Ninja No grupo De sinais Margarete No grupo De sinais Então Canil do Mangue Uma vaga preenchida Canil do Mangue Uma vaga preenchida Deixar verdinho Aqui Deixar verdinho Aqui O seu nome Primeira vaga Do Canil do Mangue Lusenberg E o ponto ponto Acho que estão No grupo Os dois Lusenberg Está ali Ponto ponto Nem aparece Qual que é o nome Do ponto ponto Qual que é o nome Do ponto ponto Deixa eu chegar Vou descer aqui Um por um Para ver Está aqui também No grupo de sinais Então só uma vaga Foi sorteada até agora Só uma vaga Só uma vaga Só saiu gente Do grupo de sinais Eu não quis apagar O número Eu falei lá no grupo Que eu não ia apagar O nome Justamente porque Foi a galera Que votou Então vou sortear Mais quatro números Aqui Vou sortear Mais quatro números Aqui Entre um e sessenta e nove Só falta sair de novo Cinquenta e sete Sessenta Cinco de novo Cinco de novo Cinquenta e três Cinquenta e sete Sessenta Cinquenta e três Cinquenta e sete Sessenta Cinquenta e três Gilberto Amaral Não está no grupo De sinais Cinquenta e sete Tsunami Está no grupo De sinais E sessenta Vanilson Tá Então vamos confirmar Aqui ó Gilberto Amaral Ó Gilberto Amaral Não está no grupo De sinais Então já ganhou Mais uma vaga Também aqui Gilberto Amaral Segunda vaga Do Gilberto Amaral Tá Tsunami está no grupo De sinais Tsunami está no grupo De sinais Então Não pode ficar com a vaga E o Vanilson Não me lembro Vanilson Não está no grupo De sinais Terceira vaga Do Vanilson Tá Terceira vaga Do Vanilson Ainda tem duas vagas Tá Duas vagas Vou sortear Mais dois números Só falta sair Cinco de novo Cinco de novo Cinquenta e quatro Trinta e quatro Cinquenta e quatro Trinta e quatro Trinta e quatro Rogério Trinta e quatro Rogério Cinquenta e quatro Monique Monique está no grupo De sinais Monique Monique está no grupo De sinais Nossa Quantas pessoas Que estão no grupo De sinais Isso aqui foi a galera Que votou Então eu deixei Eu deixei bem claro Que eu não ia tirar o nome E o Rogério Que está no grupo De sinais também Então também Não valeu Tá Poderia ser mais rápido Mas Ficar vendo um por um Ali ia dar maior Trabalhão Aí eu não tirei O número de ninguém lá Mais dois Trinta e cinco E meia oito Trinta e cinco Flávio Flávio Eu tenho quase certeza Que está também Flávio E meia oito Fladimir Acho que nenhum Dos dois está Fladimir está Flávio Flávio não está Flávio preencheu A quarta vaga Do grupo de sinais Flávio Quarta vaga Do grupo de sinais Tá E só resta uma vaga Quem ganhar Boa sorte aí Para quem ganhar Trinta e oito Trinta e oito É Adriano César Adriano César Peraí Adriano César Não está no grupo De sinais Está aí Quinta vaga preenchida Adriano César Então ganhadores Canil do Mangue Flávio Adriano César Gilberto Amaral E Vanilson Os cinco ganhadores aí Do grupo de sinais Quando acabar a live Eu mando o link Para vocês estarem Entrando no grupo Tá O restante aí Principalmente quem estava No grupo de sinais Não valeu Tá Mas Está aí Os ganhadores Beleza E lembrando que Essas vagas Foram patrocinadas Pelo Jefferson Tá Jefinho Jefinho da galera Jefinho É o Robin Hood Das Criptos Patrocinou aí Essas vagas aí Para vocês Tá Essa enquete Foi feita Várias vezes Samuca Irmão Pode sortear Mais vinte vagas Que é isso Olha o Jefinho aí Vinte vagas Sortear vinte vagas Entre o grupo inteiro Então Sortear vinte vagas Entre o grupo inteiro Olha o Jefinho aí O Jefinho aí Passando aí Para vocês Agradeçam o Jefinho Galera Agradeçam o Jefinho Vamos lá então Vamos sortear mais vinte Então Vamos sortear mais vinte Vinte vagas Vinte vagas Aí para a galera Vamos lá Só que aqui Eu tenho que pegar O nome de todo mundo Tem que pegar O nome de todo mundo Aí tem que Como é que eu consigo Pegar o nome De todo mundo aqui Todo mundo aqui Como é que eu vou Botar um número Aqui para a galera Alguém sabe Como é que eu posso Pegar o nome De todo mundo Do grupo de uma vez Alguém sabe Alguém sabe Falar isso Deixa eu ver Alguém sabe Histórico Alguém sabe Como é que eu pego O nome de todo mundo De uma vez Sabem Ou não Falem aí Nos comentários Jafinho patrocinando Valeu Jafinho Por estar ajudando A galera aí Com mais vinte vagas Como é que eu posso Fazer isso daqui Só se eu fizer o seguinte Só se eu fizer o seguinte É porque aqui Fica mudando toda hora Conforme a mensagem Conforme a mensagem Aqui Mas aí Como é que eu colocaria Um número para todo mundo Aqui Como é que eu colocaria Um número aqui Para todo mundo Alguém dá uma sugestão Aí nos comentários Como é que eu posso Sortear aqui De uma forma Justa para todo mundo Pegando o nome De todo mundo Lá do grupo Porque teria que ter Um número Juliano Queria muito participar Estou em todas as lives Deixa eu ver aqui Calma aí Rapidinho Peraí galera Tranquilo Olha só Isso vai ser Muita doideira O Jeffinho Mandou um áudio Aqui Então é o seguinte Comentem Comentem no vídeo Porque ele falou Para sortear aqui Nos comentários Então comente no vídeo Comente Comente E deixa o like Comente e deixa o like Comente e deixa o like Que vai ser sorteado 20 vagas aqui agora Para o grupo de sinais 20 vagas Para os comentários De quem está assistindo A live 20 vagas Para os comentários De quem está Assistindo A live Tá Ai ai Comentem galera Comentem Deixa o like aí Quem não está No grupo de sinais Entre No grupo de sinais No grupo de sinais No grupo público Tá E Fique lá Porque aí Você pode pegar Muito conteúdo Bacana lá Além de concorrer A esses sorteios Aí Tá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou fazer o seguinte Já sei Quem está na live Espera aí Deixa eu pegar o trabo Aqui Vamos ver Vai comentando Olha só A partir de agora Todos os comentários Que for aparecendo Aqui Eu vou escrever Aqui Nessa lista Que a gente vai sortear Então Número 1 ID Newton ID Newton Número 2 LF Santa LF Santa Cadê? Chiba Rico Chiba Rico Warley Warley Cadê? Clayton Araújo Clayton Araújo Não acho custo Sortear Para quem está No grupo Lá Com mil pessoas E só ter 200 pessoas Aqui Então é sortear Para quem está Aqui na live Eu te ajudo Eu te ajudo Ultra CL Gameplay Mike Zero Eu não vou voltar Com o comentário Tá? Manda uma vaga Para o irmão Tiago Vak Beleza Tiago Vak Uma vaga dele Tiago Vak Já está com a vaga Garantida aí Jefinho Que está patrocinando Já forneceu Uma vaga Para o Tiago Vak Então deixa eu botar Aqui um XXX Tá? Orlando Camargo Vão comentando aí José Carlos José Carlos Da Silva Coalhada Seca Não Coalhada Seca Não vou pegar não Porque tem mil pessoas No grupo E só 200 pessoas Na live Então eu não acho justo Um cara que não está Na live Ganhar o prêmio Tem que ser Para quem está Na live Rodolfo Coelho Rodolfo Coelho Tá? Vão falando aí Não vou voltar comentário não Fábio Bueno Fábio Bueno Luiz Niqueli Luiz Niqueli Emerson Barbosa Juliano Wesley Jorge Leandro Maurício Se vocês quiserem Chamar alguém Para a live A hora é essa Enquanto eu estou Enquanto eu estou Escrevendo o nome aqui Josué Souza Leandro da Silva Costa Leandro da Silva Costa Edilson Lobato Edson Costa Doutor Lex Denilson Santana John Martins John Martins Jader Legend Jorge Eduardo Luiz Borges Quem já tiver com o nome aqui Por favor não repita Por favor não repita O nome Alissa Mir André Lima É Ultra Amaro Félix Guilherme Sampaio João Afro Orlando Camargo Jéssica Silva Jéssica Silva Charles M1 Lídia Santos Luciano Lu Mero Games Begos Coro Adriano Gramilit Se eu escrever errado Desconsidere José M Oliveira Grama Esmeralda Grama Esmeralda Mário Machado Orlando Camargo Repetiu Dance Comigo Dance Comigo Dance Comigo Flashback Show 48 Magda Brito Cadê Natan Pereira A hora de chamar a galera É agora hein Anderson Black Anderson Black Rafael A Rafael A SBS Silvano Vamos lá Billy Washington Débora Lima Débora Lima Santos Viviane Nobre Viviane Nobre Julien Vitória Julien Vitória Francivan Mário Dicas do Douglas Gota Serena Wagner Cadê? Subiu Wagner alguma coisa Luciano Land Vão comentando aí galera Alex Kubila Bitcoin disparou Pô agora não dá pra Tiago É a movimentação hein A movimentação de baleia Samira Guiar Galera Quem já estiver aqui na lista Não repita o nome por favor Tá? O meu presente 250 Muito obrigado Eu agradeço Vamos pegar e pôr ele em vaga Ou sortear aí pra galera Vamos com tudo Agitar aí O que for melhor pra galera Você é um Diverdador nervoso Parabéns Parabéns pro 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 Jeffinho também E pro Tyro também São tops aí Cadê aqui? Magrelon 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 Com dois N's Vamos lá Vamos meter Vamos meter Rodrigo Pavini Rodrigo Pavini Isso aqui é só quem tá no grupo de sinais Tá? Luiz Kurt Trader Cadê? Bitcoin 99 Meio sacanagem Reais né Reais O Eberson Adriano Sales Michel Brito Adam Astor Vitor Tadeu Mosquito É mosquito Carlos Alexandre Olivan Benavides Drone Vídeos Falsa alto Bitcoin Queda infinita Não Tem que comentar outra coisa Wagner Finzetto Maria de Fátima Vamos ver Chame a família gente Chame a família Que você Corre o risco De ganhar Né Duas Três pessoas aí Na família Gabriel BM Vamos lá Tá com 78 pessoas já Adriano Silva Quem tá na lista Não repita nome Por favor Tá galera Não repita Por favor O nome de novo Denis Brownstar Luana Carmo Fábio Guazelli Carlos Carlos de que? Carlos Não sei nem se tem aqui Carlos Só Carlos Carlos Só Carlos Peraí Carlos Arlete S. Batista Eu desabriu Rafael Prado Rafael Prado 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 o que? Nogueira Rafael Prado Nogueira Jeff Porto Jeff Porto Max Van Zeller Leandro Peter Leandro Peter Leandro Peter Leandro Peter Débora Lima falando Mariana Vamos lá Mariana Leo Wagner Chamei Chamei a família MagBR MagBR Rafael Felipe Rafael Felipe Barba Negra Também está lá no grupo Julian Vitória Juliana Ingrácio Está recomendando Mas cadê ela na live? Ela tem que estar na live Não pode falar o nome de outra pessoa Anderson Barreto Anderson Barreto Stefano Cicarini Stefano Cicarini Neuice Neuice Leandro Souza 98 O Rico da Família Jefferson Costa Leo Wagner Já foi Não repita nome Por favor Niedge Veras Fernando Oliveira Acho que Não lembro se já foi Se foi Já vai estar aparecendo aqui Fernando Oliveira Não foi Denis Alessandro Camargo Bruno Dias Acho que Não Bruno Dias Bitcoin Real Lucas AKM C7 106 Leo Furuzawa Isaías Dutra Mário Possato Mário Possato Está no grupo de sinais Não Mário Possato Acho que Está Não está Bem Vamos ver Lucas Gonçalves Diego Silva O Espanta Vampiros O Espanta Vampiros O Espanta Vampiros Marcos Marcos Maicon Com dois N's Gustavo O Lucas Safiote Lucas Se estiver errado Desconsidere Já estou no grupo de sinais Sou 106 Tranquilo 106 Mundo Virtual Vamos lá Mundo Virtual Vamos lá 117 Raquel Avila Raquel Avila Kids TV São 20 vagas Hein Galera 20 vagas Ulisses Jafete Ulisses Jafete O Zé Asbasto Gilarde Gilarde S-C-H-E R-R Xerer André Souza Daniel Reis JP Shub JP Shub Gustavo Silva Gustavo Silva Wilson Prado Diego Café Diego Café Cadê? Lutave David Petrúcio David Petrúcio não está no grupo de sinais não, David? Milton Castro André Lima Anderson José dos Santos Diego Fernandes Jonathan Serpa Mike Zero Thomas Signor Thomas Signor É isso aí galera, quem está na lista não escreva por favor, tá? E quando acabar os comentários Arlete S. Batista já está na lista Tá? Ricardo Freitas E aparece aqui também, quando já foi digitado, Tânia Rocha Tânia Rocha Sérgio Simeão Max Machado Emerson Soares Projetando Help Vamos lá galera, chame os vizinhos aí Chame os vizinhos aí, hein? Beto Júnior Valmor Rosa Neto Will Balcate Se tiver escrito errado, desconsidere, tá? Will Balcate Tiago Madrado Medrado Tiago Medrado Person Costa Já foi, não é? Já Person Não Person Costa Roger Souza De Paula Roberto Schmuck May Nossa Roberto Vamos anotando o número de vocês também ali do lado, tá? Roberto S CM U May Schmeiker Schmeiker André Tiago Se tiver escrito errado, desconsidere, tá? André Tiago Alberto Pereira Agnaldo Moraes O Elton Ribeiro Paulo Iones Carlos Milanês Ana Carolina O número de vocês é esse do lado ali, tá? É isso aí galera Deixa o like Deixa o like, deixa o like aí, galera Deixa o like aí Denis Alves Flávio Seban Nelson Naelson Jesus Cristiano Vietzeli Vietzeli É Vietzeli? Isso, Vietzeli Gustavo Damasceno Vou parar nos duzentos aí Vou parar nos duzentos Nos cento e setenta, cento e oitenta Vamos ver Igor Caixeta King cinco cards Igor Caixeta Silva Lima De Magalhães De Magalhães Rogério Pereira Cadê? Kid TV já foi Kid TV tem que estar na live Projetando Help já foi também Projetando Help Já foi também Juliano já foi Diego Spanevelo Diego Spanevelo Gustavo Henrique Cadê? Acabou? Não vou voltar comentário não Dole uma Dole duas Dave Nilsson Soares Dave Davison Soares Davison Soares Matheu Cadê? Brown Rafael Anibal Roberto Silveira Douglas William Cadê? Vulcan Story Sandro Gomes dos Santos Victor Vinicius 175 Edu Barros Flávio Azeredo Flávio Azarado Azeredo Nivaldo Vitoriano Nivaldo Vitoriano Avocado TV Agnaldo Silva Agnaldo Silva Agnaldo Silva Milton Júnior Vou parar nos 200 Vou parar nos 200 Simone Pereira Vou parar nos 200 Tem 17 aqui Douglas Marinho Douglas Marinho Suporte Saque Ai ai Tem que tá lá no grupo Lá no grupo do Telegram Não esqueça isso Kings Cortcast Cadê? Eric Brito Vou botar Eric Brito É quem tá na live Lucas Misael Chegar no 200 eu paro 13 vagas aqui Kids TV já foi Arlene Balieiro Arlene Balieiro Arlene Balieiro 11 Tem 11 nomes aqui Clayton Araújo Já foi? Já foi Clayton Araújo Tem 11 vagas aqui 11 11 nomes aqui Pra entrar aqui Alex XP Coin 10 nomes Gustavo Silva Gustavo Silva Gustavo Silva Mônica Arantes Luiz Felipe Luiz Felipe Ó Chegar nos 200 eu paro Gaúcho do Nordeste Gaúcho do Nordeste Preciso de 6 nomes 6 nomes Pra concorrer a vaga Do grupo de sinais Agora Kids TV Lembra do teu filho Mas já foi Já escrevi Kids TV Eu lembro que eu escrevi 6 nomes Galera Vai Comenta aí Quem não tá na lista Quem eu não falei Comenta aí Que vai entrar mais 6 nomes aqui 6 nomes Pra concorrer a vaga Do grupo de sinais Cadê? Claudio Znar 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 Marcos Lemes Is Sila Alex Cadê? Falta 3 nomes 3 nomes 3 nomes Mônica Arantes Mônica Arantes Já tá aqui Dione Soares Francisco Lopes 2 nomes 2 nomes 2 nomes 2 nomes Que não estão na lista Pra concorrer Comenta aí Os 2 primeiros nomes Que apareciam ali Que eu li Tá concorrendo Vamos lá galera Vamos lá galera Vou pegar aleatório aqui Vou pegar aleatório Falta 2 2 Isaac Carneiro Isso aí é pra que? Eu vou colocar teu nome Isaac Concorrer uma vaga No grupo de sinais Patrocinado Isaac Patrocinado pelo Mano Jefferson Marilton Barros Marilton Barros Vou colocar aqui também O Felipe Kronbauer Pronto Kronbauer Pronto Acabou 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 Fechou 200 Teve bastante tempo aí Pra tá digitando Quem digitou Digitou Quem não digitou Agora só no próximo patrocínio Vamos lá Vamos sortear aqui 20 vagas Direto aqui Vamos ver aqui Sortear número aleatório Opa, peraí Tá aqui Sortear número aleatório Sortear 20 números De 1 a 200 E 1 Não é isso? 201 Deixa eu ver aqui 201 Beleza? 201 participantes 20 números Boa sorte pra todo mundo Lembrando que esse sorteio Foi patrocinado pelo Jefinho Então, caso vocês não saibam Quem é Caso vocês queiram Entrar no grupo Do Telegram Eu recomendo que vocês entrem Porque vocês não vão perder nada Vocês não vão perder nada Entre no grupo do Telegram Porque lá tem muita coisa bacana Tá aí Boa sorte pra todo mundo Esses são os ganhadores 49 111 Vamos lá 49 Vamos marcar aqui 49 Natan Pereira Se não tiver no grupo Vamos ver aqui Vamos checar Natan Pereira Natan Ribeiro Tá Natan Pereira Primeira vaga é sua 111 Diego Silva Diego Silva Diego Silva Diego Silva Diego Silva Segunda vaga é sua Número 6 Eu te ajudo Olha eu te ajudo aí Eu te ajudo Ganhar uma vaga No grupo de sinais Eu te ajudo Tá no grupo de sinais Eu te ajudo Não tá aqui Eu sei que não tá Eu te ajudo Terceira vaga sua Ai ai 120 Número 120 120 Oséias Bastos Oséias Bastos Não tá aqui também Quarta vaga sua Oséias Bastos 38 38 Número 38 38 Jéssica Silva Jéssica Silva Também não tá no grupo Jéssica Silva Também Mais uma vaga sua Tá Pera aí Jéssica Silva Isso aí Número 151 Vamos ver o 44 Que já tá ali Adriano Grêmlitz Adriano Grêmlitz Uma vaga sua também Deixa eu ver se você tá aqui Adriano Grêmlitz Uma vaga sua Tá Vamos pro 151 agora 44 tava aqui do lado Eu fui pra ele Né 151 Alberto Pereira Alberto Pereira Alberto Pereira Vamos ver se tá no grupo Alberto Pereira Também Uma vaga sua 141 141 foi isso agora né Não 141 Emerson Soares Emerson Soares Vamos ver Emerson Soares não tá no grupo Também uma vaga sua Tá Emerson Soares Número 16 Número 16 Luiz Niqueli Luiz Niqueli Vamos ver aqui Luiz Niqueli também Uma vaga sua Número 115 115 Gustavo O Gustavo O Que não tá no grupo também Gustavo O Uma vaga sua Os ganhadores Entrem no grupo do Telegram E me mandem uma mensagem no privado Os ganhadores Entrem no grupo do Telegram E me mandem uma mensagem no privado Tá Gustavo O Ganhou uma vaga 151 Número 21 Número 21 Josué Souza Josué Souza Pera aí Tô confirmando aqui no grupo Pra saber né Se tá no grupo Se não tá Porque se tiver Vai ser anulado Josué Souza Também uma vaga sua 21 Né 90 Mariana 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 ganhou Uma vaga também Mariana Também Foi Show 197 Vamos lá pro 197 Dionisso Ares Dionisso Ares Cadê Vamos confirmar aqui Dionisso Ares Não tá no grupo Também ganhou uma vaga Tá Número 51 100 51 e 100 Vamos ver no 100 aqui No 100 Jefferson Costa Jefferson Costa Também ganhou uma vaga Também ganhou uma vaga E o outro é 51 Né Isso 51 Rafael A Rafael A Rafael A Rafael A Também ganhou uma vaga Grupo de sinais 118 118 Kids TV Kids TV Kids TV Falei que você tinha Que você tava anotado Kids TV Tá Não vou nem ver lá Porque eu sei que você Não tá lá no grupo 168 168 168 Davison Soares Também não tá lá Sei que não tá lá Davison Soares Mas também ganhou uma vaga Tá 166 Diego Spanevelo Diego Spanevelo Também não tá lá no grupo Mas vou botar aqui pra vocês verem Diego Spanevelo Também ganhou uma vaga É 52 E 10 52 E 10 Vamos ver aqui 52 SBS Silvano SBS Silvano Também não tá no grupo lá Vou deixar aqui E o 10 É o Thiago Wack Thiago Wack Já era dele Inclusive a vaga Aqui ó Que eu deixei marcado aqui ó Ele ganhou a vaga Duas vezes o Thiago Wack Já tava marcado aqui ó XXX Ganhou a vaga de novo ó É muito Esse daqui é sortudo hein Esse aqui é sortudo ó Ganhou duas vezes a mesma vaga Bem Vamos confirmar aqui ó Eu te ajudo 1 Thiago Wack 2 ó 1 2 3 4 Josué Souza 5 Jéssica Silva 6 Adriano Gremlitz 7 Natan Pereira 8 Rafael A 9 SBS Silvano Vamos ver aqui 10 Mariana São 20 vagas Lembrando Jefferson Costa 11 Diego Silva 12 Ó Gustavo 13 Kids TV 14 Oséas Basto 15 Cadê? Emerson Soares 16 Aqui ó Alberto Pereira 17 Ó Diego Espevanelo 18 Davidson Soares 19 E Dione Soares 20 vagas Patrocinadas aí Pelo Jefferson Jefinho Tá Jefinho Vou fazer a Pix Só pro Samuca Tá lá Ah Muito obrigado aí Galera que Ficou aí Tá aí os sorteados Quem foi sorteado Entra lá no grupo Tá Entra lá no grupo E Me chama No privado Os sorteados Tá Os sorteados Beleza Sabam que eu já estou Sorteia pra outro O nome lá é Adjane Beleza Eu te ajudo já tá lá Então vou sortear uma vaga aqui Ó Eu te ajudo aí Falou que já está no grupo Vou sortear uma vaga aqui Tá Então Deixa eu tirar aqui Eu te ajudo Vou sortear outro aqui Só Depois eu tiro ali Eu te ajudo Vamos lá Uma vaga Eu te ajudo tá lá Vamos sortear um número Entre 1 e 201 Pode ser você aí Tá Boa sorte aí pra vocês Número 4 Número 4 Quem é o número 4 Número 4 Varley 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 Ganhou aí A vaga no grupo de sinais Deixa eu ver se você já está aqui Varley 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 ganhou Varley ganhou A vaga no grupo de sinais Parabéns Quando acabar a live Eu vou mandar pra vocês aí Então entrem no grupo Eu coloquei aí No comentário fixado Não né Deixa eu colocar aqui o grupo Pra vocês aqui Pra vocês entrarem Tá Deixa eu botar o grupo aqui pra vocês O grupo de É o único canal É o único grupo Que vocês vão ver isso Tá É o único grupo Totalmente de graça Não tem ninguém no youtube Que faz isso aí por vocês Tá Quem ganhou Entra nesse grupo Me chama no privado Que eu vou mandar pra vocês O link do grupo Privado Que é esse grupo aqui O grupo de sinais O grupo de sinais De ouro cripto Tá Inclusive eu botei aqui Alvos Hoje Eu expliquei como é que está O mercado cripto também Vocês vão ter esse acesso aí Totalmente Gratuito Patrocinado pelo nosso irmão Jefferson Simetrafo Transformadores Parceiraço aí do canal Assim como também o Tyro aí São ótimos aí Obrigado pra todo mundo aí Tá Dr. Lex Parabéns ganhadores Foi sorte Sorteia sorte Não tem como É sorte Muita sorte Bruno Dias Eu não ganho porra nenhuma É sorte Sorteia sorte Sorteia sorte Azarado mesmo Meia meia Quem vai patrocinar Mais uma rodada de sorteio Ajudem aí Baleias de plantão Ai 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 Vocês são demais Na moral Foi o Lembrando que foi o Jefinho que Patrocinou Tá Cara Vocês são demais mesmo Deixa eu mandar uma mensagem Pra ele aqui Acho que é o único canal aí Que vocês vão ver isso daí Orlando Camargo Parabéns Jefferson Samuca Sucesso pra vocês Tamo junto Quem ganhou Tá aí o link do grupo Entra lá Manda mensagem no privado Você vai ficar Trinta dias No meio No Na sala de sinais VIP totalmente gratuito Patrocinado aí Pelo Jefinho Tá Jefinho aí Tá sendo um paizão Quem tá lá no grupo Sabe o que eu tô falando Quem não tá Tá perdendo Tá deixando de ganhar dinheiro aí Quem não tá no grupo No grupo Público lá Não sabe o que que tá perdendo Porque lá tem muita coisa bacana Muita coisa legal E Você não vai se arrepender Se entrar lá No Grupo No grupo público Tá Então Acredite Entre lá Porque vocês não vão se arrepender A gente vai botar o gráfico aqui também Vamos botar o gráfico do Bitcoin aqui Como é que a gente tá aqui A bandeira de alta no Bitcoin Tá Bandeira de alta Isso é um bom sinal É bem provável Que aqui a gente teve O rompimento de topo aqui Esse topinho aqui Agora uma bandeirinha de alta Muito provavelmente A gente vai buscar aqui Os Trinta e cinco mil dólares Por unidade Só quero lembrar vocês aí Que estão na live Que ganharam Quando acabar a live aqui Eu mando pra vocês o link Pra não ficar Muita informação aqui Eu conversando com vocês E aqui na live também Ao mesmo tempo Tá Então quando acabar aqui a live Eu vou mandar pra vocês aí o link Então Eu vou mandar pra quem me chamar Tá Pra quem me chamar no privado Que ganhou Que ganhou aqui Porque eu vou conferir o nome Tudo mais Tá tudo anotado aqui na planilha Então Não adianta Vocês que não ganharam aqui Me mandar mensagem Porque Vai ser Relevante Esses nomes aqui Que ganharam Tá Que são 20 vagas Tá Pode chamar Que É Eu vou tá lá Mandando pra vocês O link do grupo Show E detalhe Agradeçam o Jefferson Tá Jefinho Jefinho Patrocinando aí Paizão de vocês Jefinho Tá Paizão Paizão Gente boa Ele O Tyron também Gente boníssima aí também Aliás Se o Tyron também quiser patrocinar aí Uma rodada Fique à vontade É E olha só Como eles doaram aqui 100 dólares Juntando os dois aí 100 dólares de superchat Eu vou sortear duas vagas aqui Tá Vou sortear agora aqui Duas vagas pra vocês Beleza Então Eu vou colocar aqui Aproveitando esse superchat aí deles Vou sortear duas vagas aqui Tá Duas vagas Duas vagas 13 e 1 13 e 1 Também estão no grupo de sinais Coalhada seca Grupo de sinais E Idenilton Idenilton Deixa eu secar Se o Idenilton tá aqui Pera aí Não é que não É no outro É o sinais de ouro Aqui mesmo Idenilton Idenilton Não está E coalhada seca Também eu sei que não está aqui Vocês também Vão fazer parte do grupo Beleza Coalhada seca Show Pronto Fechou 22 vagas Tá Então Vamos lá Número 21 Idenilton E 22 e 1 2ª vaga Coalhada seca 22 vagas Idenilton Varley Que ganhou Agora por último O eu te ajudo Que doou pra ele Eu te ajudo Então O 1 vai ser o Varley Eu te ajudo Sai de cena Idenilton Varley Thiago Vaque Coalhada seca Luiz Niqueli Josué Souza Jéssica Silva Adriano Gremlitz Natan Pereira Rafael A SBS Silvano Mariana Jefferson Costa Diego Silva Gustavo O Kid TV Foi o Kid TV né Foi o Kid TV que Que ganhou E já está no grupo Ou foi o outro lá Bem Depois eu vejo aqui Pelo sim pelo não Eu vou deixar Os dois marcados Aqui que eu não lembro Eu te ajudo também Eu acho que eu te ajudo Que está lá Emerson Soares Jessica Silva Adriano Gremlitz Natan Pereira Rafael A SBS Silvano Mariana Jefferson Costa Diego Silva Gustavo O Kid TV José Asbasto Emerson Soares Alberto Pereira Diego Spah Nevelo Davidson Soares E Dionys Soares Todas essas pessoas Aqui que foram Sorteadas Essas 22 pessoas Estão dentro do grupo De sinais Totalmente gratuito Totalmente gratuito Então Essas pessoas que ganharam Me chame no privado Entre nesse grupo aí Que está no comentário Fixado Me chama no privado Eu vou conferir aqui Com os nomes sorteados E vou mandar Para vocês o link Para essas 22 pessoas Então se você não ganhou Infelizmente não foi o dia de vocês Possivelmente aí Os nossos parceiros Eles acabem Por financiar mais vagas Para vocês Lembrando Só será sorteado Para quem assiste a live Então pode ter 3 mil pessoas No grupo lá Do Telegram Se não estiver na live Não vai concorrer ao sorteio Não acho justo Vocês que estão aqui na live Concorrer com quem não está na live Tá Então quem estiver na live Quando tiver sorteio É vocês que vão concorrer Não é a galera que não está na live Eu não acho justo isso Tá É claro que eventualmente Acontece sorteios Para quem está Lá no grupo Como hoje também aconteceu Sorteio patrocinado pelo Jefinho Teve 5 vagas lá Que foi sorteado aqui também Beleza Que foi assim no início da live E agora Mais 20 vagas aí Patrocinado pelo Jefinho Tá Então Entrem no grupo do Telegram Porque Vocês vão ser Muito beneficiados Não tem nenhum canal Não tem ninguém aí Nenhum grupo que faça isso Que o Jefinho faz Que provavelmente O Tayro vai fazer Que outras pessoas vão fazer aqui Ajudando vocês A estar realmente Tendo conhecimento Porque ali vocês vão adquirir conhecimento Tá E o principal né Vocês vão ganhar dinheiro ali dentro Tá Então também obrigado aí Para o Jefinho aí Porque Tá ajudando aí a galera Tá Então Valeu mesmo O Tayro também Que tá sempre ajudando aí o canal E é isso aí galera Vamos para os gráficos agora Qualquer coisa Jefinho se estiver na live Pode mandar uma mensagem aqui Que Eu repasso aqui também Tá Vamos lá Bitcoin galera Bitcoin no gráfico de uma hora Tá Bandeirinha No gráfico de quatro horas Tá bem forte Né Bem forte aqui A tendência dele de alta Tá E eu acredito que agora Ele vai buscar os 35 mil dólares Tá Essa vela aqui Que vai fechar uma hora da manhã Essa aqui Que abriu nove horas da noite Ela deve fechar aqui próximo dos 32,900 33 mil dólares Tá E com isso A probabilidade da próxima vela Fechar um doji Ou algo do tipo É muito grande Tá Mas isso é bom Isso é uma bandeira E provavelmente depois Ela vai ter um estouro aqui Buscando a região dos 35 mil dólares Por unidade Samu Que é hora de vender Eu não acho que é hora de vender agora A gente não vendeu aqui Nesse tempo todo Que o preço ficou aqui embaixo Provavelmente tentando cair Agora que o preço está retomando Você vai vender Eu não acho Uma boa ideia Tá Ainda mais se for Bitcoin Eu tiraria Da cabeça Estar vendendo Bitcoin Agora nesse momento Tá Então Acredito que seja um momento Mais pra Você está Quem está em altcoin Por exemplo Como eu estou na AVE aqui Tá Eu estou na AVE Que está bem forte Bitcoin aí Quando ele começa A se estabilizar Ela sobe bastante rápido Inclusive mais rápido Que a KSM Tá Vocês podem reparar isso Em tempos que Bitcoin Ele cai e se recupera Cai e se recupera A KSM cai e recupera Muito rápido também Porém Quando o Bitcoin Começa a se estabilizar Começa a ficar verdinho A AVE decola Tá Então a AVE estava aqui Eu peguei a 179 Ela já está 193 Tá 193 Provavelmente aí Vai fazer uma correçãozinha Agora Aqui até os 190 Talvez até os 187 E se o Bitcoin Se manter Acima dessa região Provavelmente Ela vai buscar aí Facilmente aqui Os 210 dólares E eventualmente Os 217 dólares Por unidade Tá Quem está Em altcoins Nesse momento O que que tem que fazer O que que é indicado Bem Quando a gente chega Em pontos estratégicos Aqui no caso da AVE Aqui Nos 215 dólares Ou Aqui nos 225 dólares É recomendado Tá Não quer dizer Que você vai fazer Mas é recomendado Que você faça Parcial Aqui Parcial Não é você vender 50% Não Vende uns 30% 20% Subiu até aqui em cima Vende mais 30% 20% Por que? Porque se corrigir Você pega mais moedas Aqui no caso Vou botar como exemplo Aqui pra vocês Vamos sopor O preço está aqui A 194 Ele bateu aqui A 215 dólares Eu vou vender Uma AVE A 215 dólares Então Você pode fazer O cálculo por aqui Uma AVE 215 dólares 215 dólares Beleza? E uma AVE A 225 dólares Vai dar 440 dólares 225 com 215 440 Concorda? Duas AVEs 440 dólares E aí O preço volta daqui E volta pra cá Pros 210 Por exemplo 210 Que seria aceitável Se você tem 440 dólares 440 dólares E você compra A AVE 210 Tá? Você compra 2.09 A AVEs Ou seja Você compra 10% a mais De AVE Tá? Praticamente isso 10% a mais Ah, mas o preço caiu Pra 200 205 440 dólares Você compra 14% a mais De AVE Entenderam a conta? Entenderam a matemática? Você sempre vai ter Mais moedas Se você vender na alta E comprar na baixa Tá? Mas por que Que eu falei 205? Por que Que eu falei 210? Porque o preço Ele tende a corrigir Ele vai chegar Em determinado ponto Como por exemplo Aqui Ele vai subir Aqui um pouquinho Deve corrigir um pouquinho Aí subir Bater aqui Tá? E depois ele deve Corrigir um pouquinho Depois ir buscar Outro topo Entendeu? Então com isso O preço vai corrigir Isso é normal O preço ele não sobe reto Ele não desce reto Tá? Então Nesses pontos Mesmo que você venda 10 15% É recomendado Tá? Por que? Porque aí você vai Comprar mais barato Mas não é pra você Vender tudo Porque o preço Pode continuar subindo Tá? Então você tem que ter Uma reserva aí De moedas Pra se o preço Continuar subindo Tá? Então não sai vendendo tudo Claro Se você tiver dúvida Entre lá no grupo Se informe Será que é hora? Será que não é? Principalmente Se você não é do grupo VIP Tá? Também é muito importante Que vocês adquiram Conhecimento E ir lá no grupo Público Vocês também tem conhecimento Tá? Mas agora Que a situação do Bitcoin No gráfico diário Ou melhor Aqui no gráfico do Bitcoin Ó Tá? Ele precisa se manter aqui Acima de 32 mil dólares E 500 Por unidade Tá? Deixa eu marcar aqui 32 e 500 Mais ou menos aqui Ó Tá? Ele tem que se manter Acima dessa região Que eu acredito Que vai se manter Ele tá com bastante força Tá? Claro que a gente tem aqui Uma região forte de venda Nos 33 mil dólares Depois Só nos 34 mil dólares Tá? Que tá ali próximo do topo Vamos ver aqui Como é que tá As compras do Bitcoin Compras do Bitcoin Vamos ver como é que está aqui Vou te mandar uma mensagem Aqui pro Pro Jeffinho Aqui Pera aí Valeu? Já finho aqui Parabenizando Todo mundo aí Que ganhou Tá? E Claro A gente também não pode Querer que o cara Pague a conta direto Então também Sortir aqui Duas vagas E eventualmente Provavelmente vão aparecer Mais oportunidades Então caso você Não tenha ganho Não fique chateado Tá? Aqui a gente Tenta ser justo Com todo mundo Eu tenho que organizar Algumas Algumas Porque a gente perdeu Muito tempo ali Pra estar anotando O nome da galera Eu vou ver se tem Alguma coisa Que a gente possa Pegar o nome de todo mundo Tá na live Eu vou pesquisar Alguma coisa do tipo Pra gente ser mais rápido Da próxima vez Tá ok? Tranquilo Vamos lá Samuco irmão Todos os que participaram Do sorteio Que não ganhou Vai ganhar Pix no grupo Manda aí Samuco Olha aí o jefinho Falando pra vocês Todos os que participaram Do sorteio Que não ganhou Vão ganhar Pix no grupo Aí o jefinho Essas 200 pessoas Que não ganharam A vaga Vão ganhar Pix Então entre no grupo Do telegram Agora Entre no grupo Do telegram Agora Quem não está No grupo Do telegram É verdade Ultra É verdade Porque isso aí Ele já fez Várias vezes Quem está lá no grupo Sabe Que o jefinho Já fez Pix De 100 De 200 500 reais Eu recebi Pix De 500 reais Do jefinho Quem está lá no grupo Sabe disso Então entre no grupo Do telegram Porque vocês Só vão ganhar com isso Só vão ganhar com isso Eu estou falando pra vocês Vocês só Vão ganhar com isso Entre no grupo Do telegram Tá E quem ganhou Entra no grupo Do telegram Entra no grupo Do telegram É o pump Dos pix É o que eu apelidei Lá no grupo Do telegram Pump Dos pix Aliás Eu deixei até o histórico Aberto Você pode voltar Pesquisa Pesquisa as imagens Que vocês vão ver O tanto de pix Que tem lá Que o jefinho Fez Entre lá no grupo E veja isso Veja com seus olhos Os pix Que foi feito Estava oculto O chat antigo Mas eu liberei hoje Então você que entra Você vai ver O chat antigo Você vai ver A quantidade de pix Que tem lá Inclusive O pix Que eu recebi Eu vou mostrar aqui Pra vocês O pix Que eu recebi Do jefinho Pera aí Vocês não acreditam não Que ele manda pix Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Então o pix Que ele mandou Aqui pra mim Tá aqui Nesse telefone Pera aí Vou mostrar aqui Pra vocês Tá E Pô Teve mais de 20 pessoas Que ganharam o pix De 100 reais Teve gente que ganhou De 250 Teve gente que ganhou mais Pera aí Vou mostrar aqui Pra vocês Eu já Troquei o banco Né Mas vou mostrar aqui Pra vocês Pera aí Até ela tá trincada Esse aqui Que o telefone caiu ontem Tá toda trincada Mais dá pra ver Deixa eu botar aqui No extrato Aqui Botar aqui No extrato Tá Pix Recebido Aqui ó Vocês vão ver A tela toda trincada Mas vocês vão conseguir Identificar Tá Olha aqui ó Deixa eu tirar o brilho Aqui ó Ela tá toda trincada Até tocou o telefone Que tá aqui ó Tá Mas ainda não coloquei O banco aqui não Mas olha só Pix recebido Vê se dá pra ver aí 500 reais Tá vendo aqui ó 500 reais de pix Foi o Jefinho Que mandou lá no grupo No pump dos pix Tá Então ó É Jefferson Henrique Santos Foi quem mandou o pix Que é Um paizão Pra todo mundo Que tá lá no grupo Então Quem não tá No grupo Do Telegram Entre no grupo Do Telegram Eu garanto que vocês Não vão se arrepender Não existe ninguém Aí no Youtube Que faça isso Tá Ninguém Não tem nenhum grupo Aí que faça isso Tá O Jefinho Ele Ele é brabo O cara é demais O cara é sensacional Garanto que vocês Não vão Se arrepender O que que você fez Com o seu celular Ele caiu Eu tava Eu botei ele em cima De uma De uma Um potinho De suplemento O pote caiu Ele caiu Com a tela pro chão Aí meu irmão Agora eu tô Migrando tudo pra cá Pro outro telefone Aqui ó Mas eu comecei A configurar agora Tem meia hora Então eu não consegui Botar tudo Só algumas coisas Jefferson Desmota um celular Novo Samuca Samuca Tão floodando Lá no grupo Quem é que tá Floodando Sem flood Sem flood Quem é que tá Floodando Peraí 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 Calma aí Não adianta vocês Mandarem o pix Agora Tá Isso aí vai Vai do jefinho Lá cara Não adianta vocês Mandarem Tem que esperar a hora certa Se ele falar Que quem participou Do sorteio É quem vai ganhar Eu tô aqui Com o nome de todo mundo Aqui Que participou Do sorteio Eu não acho justo A galera que não está Assistindo a live Participar do sorteio Porque a gente tem mil pessoas Na live Né O jefinho falando aqui Que quem tá Assistindo aqui A live Vai ganhar pix Então eu não acho justo Dá pra quem não tá Assistindo a live Muitas vezes Tá vendo TV Não tá fazendo nada E vai cair dinheiro na conta Eu não acho justo Eu não acho justo Me desculpa Mas se ele falou isso Então Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Tá Fiquem tranquilos Show Deixa eu ver aqui Olha Olha o Bitcoin Que lindo Rompendo os 33 mil É isso que a gente gosta de ver Olha a Aave A Aave decolando O Bitcoin sobe A Aave vai embora A Aave vai embora Aliás Deixa eu ver até Quanto que valorizou A carteira Que tava bem Eu tinha perdido 100 dólares Com a desvalorização Vamos ver aqui Voltou Os 100 dólares Voltou aqui Da desvalorização Voltou já Tá Show de bola Deu até 18% positivo Aqui 2 dólares De positivo Amanhã vai dar mais Tá tranquilo Já vim Que tiver na live Depois você me fala Se você vai querer Das pessoas Que estavam No sorteio Ou como é que você vai fazer Manda pra mim Tá CHZ Tá aí Voltando Para o patamar Anterior A Aave Se o Bitcoin Romper os 33 mil A Aave vai decolar Também E tá com força Aqui Eu tenho certeza Que ela vai buscar Aqui Os 35 mil dólares Eu tô falando Isso há muito tempo Que não acredito Que o Bitcoin Cai abaixo De 30 mil dólares Tá Há muito tempo Que eu tô falando Aqui pra vocês Aqui Aqui tem coerência Tá Não quer dizer Que eu sou dono da verdade Não quer dizer Que os outros canais Estão certos Existe a probabilidade De erro Existe a probabilidade De acerto Mas O gráfico O volume Tudo que a gente vê Não indicava Que é abaixo De 30 mil dólares Não tinha como Muita gente comprando Ali nos 30 mil dólares Tá É claro Que quando O preço voltar Aqui nos 35 mil dólares Os ursos Vão tentar derrubar O preço mais uma vez Isso é um fato Agora a gente tem que ver Se os touros Vão conseguir segurar A barra E jogar o preço pra cima Que é o que eu acredito Que vai acontecer Agora Pelo menos Até o início de julho Tá Eu acredito Que isso vai acontecer Beleza A gente vem aqui Para as ordens de compra Aqui no Bitcoin Vocês vão ver que aqui Olha só A quantidade de ordens Olha só Quantas ordens tem agora Ó No 28 mil dólares Olha a quantidade De compra que tem aqui É realmente Assustador Essa quantidade de compra Tá Ó Deixa eu ver aqui Para baixo Para baixo Não tem tanto Volume não Mas olha aqui Nos 28 mil dólares No 28 mil não cai Bitcoin não cai De 28 mil Tá Aí tem aqui Nos 28.500 Tá 28.500 Muito volume também 28.800 Muito volume Ó 29 mil dólares Muito volume Agora nos 30 mil Entrando muito volume Tá 30 30 30 e 100 30 e 200 Esses 3 volumes Aqui juntos Dão mais do que Os 29 mil dólares Aqui Tá Então A galera subindo O valor de compra Aqui Com certeza O preço Ele vai passar aí Facilmente Dos 35 mil dólares Ele não vai cair Abaixo de 30 mil dólares Agora Entre os 31 e 100 E os 33 mil dólares A gente não tem Ordens assim Consideráveis Para estar empurrando O preço Tá Não tem Isso depende da venda Também Vamos ver a venda Aqui como é que tá Ó A gente não tem venda Forte nos 33 e 100 Nos 33 e 200 A gente tem aqui Uma Mais ou menos Aqui nos 34 mil dólares Tá Que é próximo aqui Da região Do Desse suporte Aqui dessa LTB Tá Então a gente tem aqui Ó Nos 34 mil Aqui 33 e 900 33 e 800 Também tem uma Quantidade considerável Se o bitcoin Ele passar de 34 mil dólares Ele só vai parar Aqui nos 34 e 800 Que coincidência ou não É aqui ó Justamente no toque Dessa LTB Aqui do canal Tá Então é bem provável Que ele vai chegar lá Facilmente Porque tá tendo Muito volume de compra Aqui são os livros De compra e venda São vendas programadas E ordens programadas Então não estão sendo Consideradas as compras A mercado E as vendas A valor de mercado Tá São só as programadas Então a gente não sabe Como está O volume de compra Tá Nesse momento A ordem a mercado ali Que é justamente aqui Market order Esse market order Market order Né Ele nada mais é do que Esse livro de ordem aqui Quando você clica aqui Em comprar a mercado Você tá comprando Desse cara aqui Que tá vendendo mais barato 33 e 200 Tá Então todo mundo Que vai comprando A ordem de mercado Vai esgotando Esse saldo aqui Dos 33 e 100 agora Depois dos 33 e 200 Depois dos 33 e 300 E assim subindo Subsequentemente Então se tiver Mais pessoas Comprando do que A quantidade de pessoas Que estão vendendo aqui Esse volume aqui O preço tende a subir Por quê? Porque a demanda aumenta E a oferta diminui Tem poucas pessoas Vendendo E muitas pessoas Querendo comprar É assim que o preço Começa a subir Tá Então No momento A gente tá tendo Uma vasta É Vasta quantidade de pessoas Querendo Comprar Bitcoin E Uma quantidade Pequena de pessoas Querendo vender No momento Por isso que o preço Está subindo E isso tem que continuar Pro preço continuar subindo Tá E a gente vai acompanhando Aí No decorrer Show Samuca Você acha que a alta Vai até dezembro Abraço Camille Eu acho que vai até Fevereiro Ou março Tá Com O meu Pix Do Jefinho Vou investir na Tefolio Fábio Bueno Recomendo alguma Entrada com stop Agora Samuca Deixa eu Cara Tá tudo subindo agora Vai ser difícil Achar uma moeda aí Deixa eu ver A KSM Tá com valor bom ainda 1.74 1.74 1.75 Ela demora um pouquinho mais Pra subir Do que a Aave Nessas retomadas fortes aí Tá Então Ela tá num preço bom A KSM Deixa eu ver como é que tá Deixa eu ver como é que tá A variação aqui primeiro Vou botar aqui A variação Olha só Ó A Confux Eu tinha visto A Ciel A Forte Acho que eu tinha falado dela Que foi lançada há pouco tempo Não sei se foi na live De ontem Na live de ontem Deixa eu ver aqui A Irisnet Subiu 10% Já falei dela aqui no canal A Harmony One Falei esses dias dela aí Da Riff Da Harmony One Que ainda não tinham pumpado aí A One Subiu 10% Deixa eu ver aqui A Ketum Acho que eu falei ontem dela Moedas que demoraram mais Pra tá tendo explosões Né Deixa eu ver A Riff A Riff A Riff A Riff A Riff Explodindo Tá Talvez seria uma boa Deixa eu ver como é que tá A Riff Aqui Riff Ó A Riff Tá com 4% Tá Olha A Riff Ótimo ponto de compra Tá Deixa eu ver aqui qual foi a mínima dela Foi 013114 Ela tá Ela tá um centavo mais cara Tá valendo muito a pena aí É Um centavo não né É Aqui esses micro Milicentavos ali né Tá mil mais caro É Praticamente um centavo mais caro Então Tá em ponto de compra A Riff Tá Pra quem aí Deixa eu ver no gráfico de 4 horas Ó Tá bem lá no fundo Tá Fez um fundo duplo aqui também Então é bem provável que a Riff Deu uma explosãozinha aí Pelo menos até os 16 centavos aqui Tá Até os Um centavo e 600 milicentavos Então aqui a gente tá falando de uma Porcentagem de 10 a 12% de gain Tá valendo a pena aí Beleza Deixa eu ver aqui a Monero XMR Como é que tá 203 Subindo também né Claro que ainda está em Um ponto bom de compra Tá Mas ela ainda pode dar uma corrigida Beleza Então Pense duas vezes aí Antes de tá entrando nessa moedinha Porque Ela já subiu aqui Não subiu muito né Subiu É 16 dólares 15 dólares Então Ainda vale a pena a Monero aí Vamos ver as moedas Desvalorizadas aqui Vamos ver se a gente vê alguma moeda aqui A ICP Não A ata Talvez a ata Vamos ver a ata aqui A teta que a gente avaliou aí Pro Pro amigo aí no início Também tá em ponto de compra A ata Deixa eu ver Deixa eu ver aqui no gráfico diário A ata tá Deixa eu ver Não ata Ainda não fez fundo duplo Acho que tá arriscado Entrar na ata Nesse momento Não entraria nela Tá Tá arriscado Porque ela não achou fundo ainda Vamos ver aqui Se a gente tem alguma coisa aqui Das negativas The wrap Vitch Essas moedas que não são conhecidas Eu não vou ver Tá A DOC A DOC Que tem uns pumps aí Vamos ver A DOC tá em ponto de compra Tá A DOC aí Pra quem acompanha Sabe que ela dá umas explosãozinhas aí Tá Então não tá num ponto ruim de compra Ela pode voltar Se ela Passar desse topo aqui Dos 6 centavos Com 500 Com 5 mil mil centavos ali Ela pode voltar facilmente aqui Para os 7 centavos Tá Então a gente tem aqui Uma porcentagem de Mais ou menos 15% de gain Tá Ainda tá no valor bom aí Beleza Vamos ver o que a gente tem aqui mais A XVS A XVS Vamos ver o volume dela O volume dela 11 milhões 740 mil 057 Deixa eu ver o gráfico de uma hora Não tá em ponto de compra A XVS Pode ser que ela corrija aqui Talvez até os 17 e 500 17 e 400 Para possivelmente estar subindo Não quer dizer que ela vá Corrigir agora Ela pode fazer aqui Uma acumulação em bandeira Uma cunha Para continuar subindo Ela é muito dependente do Bitcoin Tá Então Aguardem a decisão do Bitcoin Antes de tomar qualquer decisão Tá Vamos ver se a gente tem alguma outra aqui Abate Abate é boa Mas já subiu bem Inclusive eu ia falar dela hoje Mas eu preferi Lá no grupo de sinais Mas eu preferi esperar uma decisão do Bitcoin Eu só falei mesmo De qual moeda que eu falei lá Deixa eu ver Agora eu fiquei até em dúvida De qual moeda que eu falei lá Deixa eu ver aqui O grupo de sinais Qual foi a moeda que eu falei lá Foi da KSM Falei da KSM E nos áudios eu falei Aave, Magic, Cardano Moedas fundamentadas Que eu falei no áudio Que eu estava liberado para compra E Tá aí Quem pegou Quando eu falei lá nos áudios Para estar comprando No grupo de sinais Que eu não falei no grupo Free hoje Tá lucrando Tá lucrando no mínimo aí 5% Vamos ver aqui BNB Voltou para 285 Também ótima moeda Com certeza se o Bitcoin Continuar subindo Até os 35 mil dólares A BNB vai voltar aqui Para Primeiro para 300 dólares E depois aqui Para os 310 A 315 dólares Por unidade Tá Facilmente ela chega lá Facilmente É só o Bitcoin se manter Vamos ver aqui O que a gente tem aqui A IOS IOS Vamos ver a IOS aqui E a DOT também IOS também seguindo O mesmo padrão aí Do Bitcoin Não está em ponto de compra Deixa eu ver a Coti Coti como é que está Entrei na moeda errada Coti Também Eu tenho que esperar Uma correçãozinha Para estar entrando nela Não entraria agora GRT Também Mesmo sistema Não entraria nela agora também Cadê Cadê A Oneint A Oneint também A Oneint se recupera muito rápido A Oneint ainda está Num bom momento de compra Ainda está Num bom momento de compra Porque daqui Se o Bitcoin se manter Se o Bitcoin se manter Ela vai voltar facilmente Aqui para os 2,70 Os 2,60 E 2,70 2,80 Ela bate rápido Então a gente está falando aqui De Entre 15 e 18% De gain na Oneint 15 e 18% De gain Ela voltando para 18 É 2,80 Tá Deixa eu ver a DOT Que estava ali no fundo também DOT O SDT Vamos ver o Bitcoin No gráfico de Uma hora Ó Doji Tá Doji Simboliza alta A gente está vindo Numa tendência forte De alta aqui Com várias velas verdes Lembrando que Lembrando que É muito importante Vocês saberem isso Tá Muito importante Anote isso A gente está vindo aqui Uma forte tendência Vendedora Tá Não sei se dizer Se foi manipulada Atingimos o fundo Fizemos uma Acumulação em bandeira E agora Provavelmente A gente vai repetir Esse movimento aqui Provavelmente Beleza Então pode ser Que você veja Esse tipo de oscilação Como vocês estão vendo Aqui Assim como vocês viram Nessas velas vermelhas Aqui Tá Aqui Beleza Então é bem provável Que a gente fique Nesse micro canal De alta Aqui a gente teve Esse micro canal De baixa Aqui um micro canal De baixa Presta atenção Nisso aqui galera Presta atenção Micro canal De baixa E aqui É bem provável Que a gente esteja No micro canal De alta Subindo Exatamente Como ele desceu Ali atrás Beleza É bem provável Que a gente esteja Aqui agora Tá Então vamos acompanhando É claro Um pouquinho mais aberto Não tão fechado assim Assim mais ou menos Tá Então vamos acompanhando Pra ver se isso vai se concretizar Se eu estiver Se essa análise Estiver correta No gráfico de uma hora Aqui Às 4 horas da manhã A gente atinge Os 35 mil dólares Entre 4 e 5 horas da manhã Tá Então vamos acompanhando aí E quem comprou Qualquer tipo de moeda Programe Vendas nos topos Tá Porque a gente não sabe Se o Bitcoin vai romper Então você não precisa vender 100% das suas moedas Venda uns 30% Uns 40% Uns 50% Porque a gente não tem certeza Nesse momento O que vai acontecer Se o Bitcoin vai acumular Igual ele fez aqui Igual ele fez aqui Tá E depois tentar romper E se ele romper Né Então não venda tudo Venda uns 30% Talvez uns 40% No máximo 50% Tá Não sai vendendo 60% 70% Porque se subir Aí você vai deixar de ganhar Né Então Vamos com calma Vamos pensar Antes de fazer Qualquer tipo de atitude Se a gente ver Que ele perdeu A região de Fibonacci 0,168 Aí você vende Vende suas moedas Fora isso Não é momento Não é momento de pensar Em venda agora Show de bola Galera Show de bola Vamos lá Samuca CHZ bombando Subiu bem Subiu bem Todas as moedas subiram Todas as moedas vão começar A subir agora A gente tá aqui Vamos ver CHZ aqui No gráfico de 4 horas Como é que ela tá Ó A CHZ Deixa eu ver aqui Deixa eu ver no gráfico De um diário Como é que tá Ó No gráfico de ar Ela está em Triângulo Tá Triângulo Deixa eu tirar essa linha Vermelha aqui ó No gráfico de ar Ela tá em triângulo Tá É bem provável Bem provável Escute isso Olha Esse movimento da Tiles Galera Olha só A Tiles tá passando Por um momento Muito importante No dia 30 Vai ter aí Divulgação Das parcerias dela É Que vai começar no dia 30 Né Então a gente já tem Altas Não só especulações Mas realidades Que vão acontecer com a Tiles No próximo dia 30 Beleza Ela está num fundo Muito importante de compra Né Que é aqui Entre os 20 centavos E agora ela tá 23 e 500 Eu cheguei a pagar Mais caro do que isso nela 24 centavos Porém ela está Num triângulo aqui Tá No gráfico de ar Quando ela romper Esse triângulo aqui Dos 24 e 500 Ela vai acumular aqui ó Tá A Tiles Beleza O que que vai acontecer Com essa acumulação Se o Bitcoin Se manter Acima Dessa região De 32 mil e 500 dólares Tá Daqui pra cima A Tiles Vai explodir E vai voltar aqui Nos 36 centavos Tá Pode anotar isso aí Ela vai acumular Se o Bitcoin Se manter Ela vai explodir E vai bater aqui Nos 36 centavos Tá Então a gente tá falando aí De uma subida De Aproximadamente 40% Beleza Na pior das hipóteses Na pior das hipóteses Ela vem nesse topo anterior aqui Que vai te dar 25% de gain 25% de gain Tá Então você tem dois alvos 25% de gain E 40% de gain Tá É muita coisa É muita coisa E também Não Não garanto que ela não vai subir mais Ela pode subir mais E se ela passar aqui Dos 36 centavos 37 centavos Ela vai parar aqui Nos 39 Beleza Aí dos 39 Eu acho que ela não passa assim Tão rápido não Mas aí nos 39 A gente tá falando De 65% de gain Tá 65% de gain É muita coisa Então Você vende um pouquinho Ali nos 25 Vende um pouquinho Nos 40 Vende uns pouquinho Nos 65 Tá Por quê? Porque vai corrigir E você compra na correção Essa moeda Não fique achando Que vai subir infinito Porque não vai não Senão você vai tomar na cabeça A DOT Passou por um período De acumulação Tá repetindo O gráfico do Bitcoin Tá Agora é esperar Esperar aí Porque não tá em ponto de compra Eu teria que vir Uma correção aí Pra ele Pra ela Né E outra coisa aqui Galera Note que o Bitcoin Como eu falei aqui Micro canal de alta E as moedas também Aqui ó Micro canal de alta Seguindo o Bitcoin Como a gente tá vendo Tá Deixa eu ver aqui A Aave No gráfico de uma hora A Aave Também Micro canal de alta Aí ó Tá Então todas imitando O gráfico do Bitcoin Olha que lindo Esse gráfico aqui Olha que lindo Esse gráfico aqui Da Aave Tá sensacional Micro canal Perfeito de alto Tá Ah Samu Mas o que é Que é um micro canal De alta Micro canal de alta Ele você vai ver Se tiver um de baixo Você só vai ver Vela verde Vela vermelha nele Se tiver um de alta Você só vai ver Praticamente vela verde Tá Talvez ali um doji No meio do caminho Indicando que o preço Vai subir E o preço Normalmente fica Dentro daquele canal Vai subindo Vai subindo Vai subindo E não para Tá Então tem algumas estratégias Também pra tá comprando Em micro canal de alta Né Mas não vem ao caso Passar aqui agora Porque é uma informação Um tanto quanto Complicada de entender Pra quem tá começando Tá Então deixa pro próximo dia aí Que eu vou tirar um dia Pra falar sobre isso Show Como é que estamos aqui Coloque aí no grupo de sinais Grupo de sinais é pago Já vim patrocinou 20 vagas hoje Eu sortei duas também E 22 pessoas Quando terminar a live Eu mando lá pra vocês O link do grupo Tá Pra galera que ganhou Tá Vamos ver aqui A galera falando que a sushi disparou A gente vai ver a Solana também Vamos ver a sushi É Essa hora tudo dispara Né galera Não adianta vocês ficarem olhando Pra uma moeda específica Tudo dispara Tá tudo em micro canal Tá Tudo em micro canal Tá No mesmo jeito Micro canal de alta Tá Pegou daqui do ponto Que subiu Micro canal Porém a sushi tá subindo Desde daqui de baixo Né Então Ela atingiu o fundo dela Fez uma correção de Fibonacci Subiu aqui de novo Fez uma bandeira Subiu Fez uma bandeira Subiu aqui no micro canal Junto com o Bitcoin Tá E vai continuar subindo Enquanto o Bitcoin Continuar nesse micro canal Buscando aqui os 35 mil dólares Com certeza A gente vai ter alta Em todas as moedas Tá Vamos ver aqui A Solana Solana Também Micro canal de alta Tá Todas as moedas Vão ficar no micro canal de alta Isso é inevitável Só As que vão contra o Bitcoin Então quando o Bitcoin cai As moedas sobem As que são contra ele E as que são a favor dele Quando o Bitcoin sobe ou cai Todas ou sobem ou caem Né Isso é fato Tá Vamos ver A KSM A KSM A KSM ainda não está A KSM está em bandeira KSM em bandeira Beleza Existe uma forma também De você estar fazendo dinheiro Que é a seguinte Existem umas moedas Que são mais atrasadas Na subida Tá Então eu por exemplo Eu estava na KSM E aí o que eu fiz Eu vendi a KSM Tá E com a oscilação Que estava tendo A AVE estava mais parada Eu joguei minha grana Para a AVE Né Só que Quando o Bitcoin Começa a subir Tá Começa a subir Tem algumas moedas Que respondem mais rápido Mais rápido E a AVE é uma delas Tá Então Eu comprei a AVE Aqui em 17 179 Tá 179 Eu peguei bem aqui embaixo 179 Tá Então agora Tá me dando aí 9.6% de lucro A AVE Tirando o A desvalorização Que teve ontem Né Tranquilo A KSM Só para vocês explicarem Eu vendi ela A 182 Tá 182 Deixa eu ver aqui 162 Tá 162 Eu vendi ela Vamos ver Quantos por cento Que ela estava dando aqui 162 Tá 162 Ó 7% agora Tá Então tá Menor do que a AVE Né Só que a KSM Ela está em bandeira Tá Então ela subiu Fez uma bandeirinha aqui Com 2G Subiu Tá fazendo outra bandeirinha aqui E é bem provável Que ela puxe aqui Os 200 dólares agora Tá 185 Pra depois puxar os 200 Beleza A AVE Você tem duas opções Né Ela tá no micro canal de alta Será que ela vai parar Pra corrigir Não sabemos Então você tem duas opções Né Quando você vê que uma moeda Tá muito esticada Certamente vai vir uma correção Né Você pode Ou Sair Vender um pouco E jogar pra essas moedas aqui Que você tá vendo que vai subir A KSM vai subir Se o Bitcoin continuar se mantendo ali Essa bandeira aqui Que a KSM tá fazendo Ó Vai impulsionar o preço Ela vai bater aqui rapidinho Ó Primeiro nos 180 Que é aqui nesse topo anterior E logo em seguida Nos 185 887 887 Rapidamente Quando a gente tem um sinal de bandeira Assim nítido Como a gente tá vendo aqui Ó Bandeirinha Pode ter certeza Que ela vai subir Pode ter certeza Se o Bitcoin se manter Tá Se manter aqui Essas moedinhas vão subir Diferente da AVE Que tá no micro canal de alta Pode seguir a tendência do Bitcoin Pode Mas também pode vir a correção E tomara que seja É Igual Esse do G aqui Ó Esse do G aqui Que a gente tá vendo aqui no meio Aqui Tá Nessa linha aqui Que tá vindo daqui Ó Tá Aqui ele fez uma correçãozinha Mas fechou do G Tá Então Se a gente estiver subindo Fazendo esse do Gzinho aqui Ó Tá tranquilo Não tem mistério Coisa que a gente não viu ainda Na AVE aqui ó Tá Então é bem provável Que ela faça uma correção aqui E exatamente o que eu fiz aqui Ó Fiz uma correçãozinha Mas Fechou verde Não tem problema Foi correção Tá A gente não viu isso aqui ainda Né Essa vela aqui Eu não consideraria Só tá subindo Então Também é uma forma de você tá Ganhando aí Tá Tá saindo de uma Que você já viu Que esticou bem Só subiu verde Né E tá jogando numa aqui Que tá numa bandeirinha de alta Claro Levando em conta Sempre O Bitcoin Tá Sempre leve em conta O Bitcoin Não tome atitudes precipitadas Tá Ai mas tá parecendo que vai cair Eu tô com medo Vende pelo menos 50% Beleza Porque aí se cair Pelo menos de metade Das suas moedas Você tá no lucro de 50% Tá Então existem formas De você estar Se guardando De eventuais quedas E de eventuais perdas aí E essa é uma delas Show Ganhei 200 na queda E agora mais 500 Nessa pequena alta Show de bola Outra Show de bola É assim mesmo É assim mesmo KSM gosta de linha E tem que puxar pra trás Pra soltar Qual a melhor moeda Pra entrada Pensando em holding Um preço bem bacana De entrada KSM é uma KSM é uma Tá Deixa eu botar aqui KSM tá muito barata ainda Aqui a Kusama Tá muito barata ainda O mínimo dela Foi 160 dólares Pra ser mais exato Aqui no outro fundo Deixa eu ver aqui No gráfico diário Ó O fundo dela Foi aqui ó 156 dólares Ela ainda está 173 Foi o fundo do poço Foi o fundo do poço dela Esse valor Então se você for parar Pra pensar Ainda está muito barato KSM ainda muito barata Tá Ainda vale a pena Entrar nela Show A Aave Aave também Uma que está barata Até uns meses atrás Aí O melhor valor Dela era 200 dólares Antes dessa queda Aqui Que a gente teve Antes dessa queda Acentuada Aqui Essa queda Aqui ó Essa queda Aqui ó Tá O valor dela Era esse aqui ó 210 dólares Era o valor Padrão da Aave Tá O valor De entrada dela Então se você for parar Pensar agora 197 198 dólares E subindo Né Ainda está num preço Muito barato Tá E vou te falar mais A Aave é uma moeda Quando ela começa a subir Ela sobe muito rápido Tá Então ela vai vir aqui Para Os 210 dólares Muito rápido Assim ó Se o Bitcoin se manter 210 dólares Facilmente A Aave chega ali Tá Já está indo aí Para 199 dólares Ó Daqui a pouco está nos 200 Talvez aí Daqui a alguns minutinhos Ela está nos 210 já Tá E aí se romper os 210 Certamente aí ó Ela pode vir aqui Até os 200 e Cadê 229 229 230 dólares Rapidamente É só o Bitcoin se manter Tá Então Eu sempre recomendo Comprar Aave Sempre recomendo Comprar Kuzama Sempre recomendo Comprar Moneiro Tá São moedas Que você vai ter lucro No longo do tempo Solana Link Polkadot Tá O próprio Bitcoin Ethereum Tiles No longo prazo Também Você vai ganhar Muita grana Com a Tiles Então são moedas Que você tem que ter No seu portfólio A Cardano É Tem algumas moedas Que tem um projeto bom Que você pode estar arriscando Como a A Cartesai Tá Que é a CTSI Vou mostrar aqui Para vocês ó CTSI A Tefu A Tefu é sensacional Tefu eu acredito Que ela bate os 5 dólares Aí facilmente CTSI Cartesai Só vou mostrar os parceiros Dela Só os parceiros Não vou analisar A moeda em si Vamos botar os parceiros Aqui da Cartesai Deixa eu ver se está Mostrando aqui Deixa eu atualizar aqui Ó Suporta aqui Todas as plataformas Tá Tanto a Ethereum Como a Binance Smart Chain Avalanche Elrod Polygon A Inject Protocol Tá Vamos ver aqui Aqui tinha uma página Com os parceiros dele Que não estão aqui Mas só tem parceiro bom Tá Só tem parceiro bom E se vocês forem lá Vamos ver se tem alguma notícia Aqui no Twitter deles Ó Tem bastante pessoas Tem uma comunidade forte 48 mil pessoas Praticamente 50 mil pessoas Né Desbloqueando o próximo nível de jogo Decentralizado PT3 Tá Então aí Também Eu acredito que vai subir bastante Essa moedinha aqui Da Cartesai Que tem um bom projeto Pesquisem sobre ela Porque ela tem Um excelente projeto Tá Completei Comprei KSM Em 516 Reais Samuca Olha o movimento do Bitcoin No dia 22 Parece que está fazendo O mesmo movimento Se for para ver O gráfico diário É Também aqui Mas vamos ver aqui No gráfico pequeno De uma hora aqui Como é que está Aqui ó Isso aqui Aqui foi um canal Não chegou a ser um micro canal Tá Aqui foi um canal Por que que não foi um micro canal Porque aqui a gente tem No dia 22 Aqui ó Aqui foi o dia 24 Cadê o dia 22 Aqui é um micro canal Aqui tá Aqui ó Daqui dois Dois Das 11 horas da manhã Do dia 22 Até aqui em cima Até nessa última vela aqui ó Que foi no dia Foi no As 13 horas da tarde Isso aqui é um micro canal Tá Até aqui Aí o que que ela fez Fez uma bandeira aqui ó Uma acumulação Uma bandeira Um triângulo E Continua aqui tentando Fazer um micro canal Só que parou aqui Nessa região aqui Tá E aí Praticamente entrou no dia 23 Acumulação 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 Rejeição De valor alto Queda A gente tem uma rejeição Queda E aqui voltou Num canal aqui Tá Isso aqui foi um canal Não chegou a ser um micro canal Foi um canalzinho aqui Canal estreito Tá Aqui nessa queda aqui Que a gente teve ó Aqui foi um micro canal Então quando a gente tem Um micro canal Tá A gente tem Muitas velas Da mesma cor Tá Normalmente a maioria Pelo menos 90% É da mesma cor Tá Então aqui Se vocês forem ver A gente só tem Três velas Verdes Aqui a gente tem Doze horas Foi de Meia noite Até Quinze horas Então foram Quinze velas De quinze velas Nós tivemos Três verdes E doze Vermelhas Né E aí A gente teve Aqui Uma tentativa De rompimento Um rompimento Aqui As quinze Horas De ontem Tá E aí O preço Lateralizou Um pouquinho Aqui Caiu Tá Entrou Numa acumulação Em triângulo Rompeu Agora aqui As vinte horas Tá Antes do fechamento Diário Isso é muito importante Estar ressaltando E agora Entrando no micro canal Por quê? Porque ela desceu Aqui em micro canal Passou por acumulação Então quando ela sobe A tendência é que ela suba Exatamente igual Ela caiu Então ela tá subindo Aqui No micro canal Tá É certo isso acontecer? Não Mas se você analisar O gráfico Você vai ver Ah Desceu Subiu Repetiu o movimento Aqui ó Desceu Subiu Repetiu o movimento Tá A maioria aí Das vezes Aqui ó Desceu Subiu Repetiu o movimento Tá Então você vai ver aí Movimentos Repetitivos aí Várias vezes aí Várias vezes Várias Várias vezes aí Nos gráficos aí Das criptomoedas Tá Vou até deixar Assim marcado Pra gente ver amanhã Você vai respeitar aqui Onde que vai parar Como é que vai ser Vou deixar assim marcado Deixa eu ver aqui O gráfico de uma hora Da Aave Que chegou a bater Praticamente R$199 Agora Tá tendo a rejeição De preço Talvez uma correçãozinha Dentro dessa vela De uma hora Vamos ver o gráfico De 15 minutos Ó Olha que interessante O gráfico de 15 minutos A gente consegue identificar Subida Bandeira Subida Bandeira Subida Em micro canal Bandeira Subida Pode ser que tenha Uma bandeira aqui Pra uma eventual subida Tá Eu só não gosto Dessa vela aqui Nos 15 minutos Não gosto Essa vela aqui Um martelo No topo Pode ser aí Que o preço Caia aqui E faça uma fibonacci Tá Mais ou menos aqui Nos 188 190 dólares Tá Se ela fechar Abaixo desse valor ali É bem provável Tá É bem provável Vamos aguardar aí Tomara que o bitcoin Sua mais um pouquinho Pra levar esse preço Pra cima aí Pra não fechar Um candle de reversão Vamos ver aqui Bitboy falou Dessa cartesai Hoje Tem outra moeda Deixa eu lembrar De outra moeda aqui Que tem um projeto bom A Origin Protocol Origin Protocol É excepcional Tá Origin Protocol Tem a Google aqui Como parceria Da Origin Tá Vamos ver aqui No site deles Tem uma equipe fera Aqui por trás Da Origin Protocol Vale a pena aí A longo prazo Tá investindo Nessa moeda aqui Deixa eu ver Se ainda tem Aqui no site deles Origin tem uma equipe De classe mundial Nossa equipe é liderada Por empreendedores em série Um fundador do paypal Primeiros funcionários Do youtube E gerentes de engenharia Do google E dropbox Tá São Parte São Uma equipe formada Com partes De pessoas Que trabalharam Na dropbox Google Youtube E paypal Juntos pra fazer Um sistema Que se chama Origin Protocol Tá Realmente sensacional E a gente tem Uns parceiros fortes Aqui como a Chilink Que é um oráculo Google Binance Samsung Amazon Amazon e Brady Só empresas Gigantes envolvidas No projeto Então É uma moeda Que vai se valorizar Bastante aí No longo prazo Muito mesmo Até porque Ela só tem Um bilhão De moedas Um bilhão De moedas É muito pouco 44 vezes a menos Do que o total Da cardano Então Essa moeda Que facilmente Pode bater Os 50 100 Dólares Sem sombra De dúvida Sem sombra De dúvida Tá Deixa eu voltar Aqui pro site De eles O twitter Deles 114 1900 Pessoas Então É um twitter Bem forte Pra quantidade De tempo Que eles Têm Né Aqui eles Falam um pouco Aqui também Da Trajetória Deles E tudo mais Tá Vale a pena Tá dando uma lida Aqui Não vou passar Muita coisa aqui Mas o protocolo É sensacional Sensacional Da origem Protocolo Vale a pena Ter no longo prazo Aí Vai por mim Vale a pena Ter no longo prazo Tá Leitura e orientação Nota 10 Valeu Cristiano Vitale Tamo junto Alguns analistas Dizem que o bitcoin Chega em 100 mil Ainda este ano O que você acha Samuca Eu acho que Até passa Cara Sinceramente Eu acho que Passa Dos 100 mil Tá É muitas criptas Pra investir Sim É muita cripta E pouca grana Pra investir Mas assim É O que que eu conselho O que que eu aconselho Você não pode ficar preso Em muitas moedas Tá Eu não recomendo isso Eu recomendo que você Independente do valor Que você tenha Tá Ou você escolhe Três ou quatro projetos Claro Eu não tô contando Bitcoin e Ethereum Tá Se você tem Tem um valor considerável Você tá nessas plataformas Bitcoin e Ethereum Cara Segura Tá Tô falando de altcoins Beleza Eu recomendo que você escolha Mais cinco altcoins E você entenda Como o gráfico se comporta Dessas altcoins Como assim Samuca Por exemplo A Aave Aave não A KSM KSM Tá Eu passei lá no grupo Privado O que Vou botar aqui pra vocês Eu fiquei acompanhando A KSM Salve galerinha de sinais KSM oscilando em 3% Tá Compra em 162 A 163 Venda entre 167 E 168 Bateu alvo Vende Voltou em 162 Compra Por que? Porque eu estava reconhecendo O gráfico da KSM Ela é uma moeda Que ela responde Muito rápido ao Bitcoin Tanto na subida Como na queda Tá Então Se o Bitcoin Dá uma oscilaçãozinha pra cima Ela sobe rápido Então ela tava oscilando Ali entre 5 e 6 dólares Então tava dando Essa porcentagem Entre 2,5 e 3% Nessas oscilações Então se você pegou Ali 3 vezes Essa batida Porque bateu várias vezes Nesse preço Durante o dia Se você botar Um gráfico de 15 minutos Você vai ver Você fazia ali no mínimo Se você fizesse 3 operações 10% 10% De ganha em 3 operações Na mesma faixa de preço Tá Entre 162 E 168 Né Então você Enxutando Os tokens As altcoins As moedas Que você tem No seu portfólio Você consegue Entender melhor Como o gráfico Se comporta Como o preço Responde Tá Então você Se você escolher um projeto Não fique olhando Outros projetos Porque todas as moedas Vão subir E todas as moedas Vão descer Você tem que entender Como a moeda Que você está Se comporta Para que Para você saber Onde você vai sair Para isso você tem Para você fazer Acabar se confundindo Então não é interessante Beleza Beleza Dica top Samuca Tamo junto Tem que Tem que Tem que Tem que falar Umas realidades Aqui né Samuca A gente não participou Do sorteio Mas Estamos ativos Na live A gente merece É Agora já teve O sorteio Né mano Já teve o sorteio Agora esperar Uma próxima oportunidade Veja aí Tá Enquanto ele estiver Ameaçando Ameaçando cair E de repente Assim ó Tem compra Ele vira verde E continua subindo Tá Então vamos Acompanhar aí Claro que você está Por isso Que você tem que fazer Parcial É por isso Que você tem que fazer Parcial Tá Não fique acreditando Que Ah Que o preço Não cai não Que o preço cai Aí tu comprou Aqui embaixo Ele volta ali embaixo Volta ali embaixo De novo Não fique pensando Que não volta não Que volta E volta mais forte ainda Tá Mas como ele rompeu Aqui ó O topo Ele rompeu Tá Tá nítido Aqui ó Vamos traçar uma linha Aqui ó Ele rompeu Confere Concorda Então é totalmente Aceitável Do preço Voltar aqui No topo Fazer um pullback Para continuar subindo Que é justamente Aqui aonde Aqui ó 32,800 O pullback aqui ó Do preço Então ainda está aceitável Tá Se ele perder Essa precificação Aí a gente pensa Em vender aqui alguma coisa Agora antes disso Acho precipitado Tá vendendo Acho precipitado Ah Perdeu os 32,800 Vende Vende Espera cair Espera cair Comprar mais barato Tá Poderia ter vendido A ele A 190 E quanto Que bateu ó 199 Bateu quase 200 Poderia ter vendido lá Até pego agora aqui ó 196 Por que não Pode fazer Você tem que traçar As outras estratégias Já falei isso aqui no canal Quando você entra no ativo Você tem que traçar metas Tá Ponto de entrada Ponto de saída Eu vou vender Se bater aqui em cima Nos 35 mil Tá Ah Mas pode não bater Pode não bater Talvez eu faça uma parcial Aqui ó Nessa região aqui ó Porque eu sei que é uma região Forte aqui ó Tá Onde o preço tem dificuldade De passar Aqui nessa região aqui Dois 34 mil e quinhentos 34 mil e duzentos 34 mil e duzentos Essa região aqui é forte Tem que tá vendendo ali Pelo menos um pouquinho ali Claro que o preço pode voltar daqui Isso é evidente É nítido Né Mas eu ainda acredito Que ele vai continuar subindo Aqui nesse canal Tá Acredito Vamos tá acompanhando aí Samuco o que você acha da Agabar Ótimo projeto Aideira Acho que é ela Que tá com a Microsoft Envolvida no meio Acho que é a Agabar Aideira Acho que é a Microsoft Que tá aqui Se não me falha a memória Tava tentando lembrar dela E o projeto dela É bem interessante Por quê? Garantindo governança Decentralizada Em escala Olha só Aideira Aideira pertence E é administrada Pelas principais organizações Do mundo E quais são essas organizações? São as grandes empresas Tá Então a gente tem A Google A Fizz Você tem a LG UCL Magalu Nomura Zen Wipro Deixa eu ver aqui A Chainlink Tem a Boeing Cara Tem muita empresa gigante Aqui envolvida na Aideira Muita empresa gigante Tá Aqui a gente tem aqui Umas comparações Bitcoin faz 3 transações Por segundo O Ethereum De segunda geração Ou melhor O Ethereum Faz 12 transações Por segundo E a Edeira 10 mil transações Por segundo É um custo Extremamente baixo Extremamente baixo E a confirmação Dura de 3 a 5 segundos Então É realmente muito rápido E muito barato Essa é a ideia Da Edeira Tá Agora A Microsoft Eu não vi aqui É uma outra moeda Então que está Vinculada a Microsoft Esqueci qual que é a moeda Agora Esqueci qual que é a moeda Que está Vinculada a Microsoft Quem sabe A gente lembra Projeto excepcional Também da Edeira Vale a pena Ficar De olho nessa moedinha Beleza Vamos ver aqui A Aave Vai subir A Aave vai bater Lá nos 210 210 a gente faz Uma parcial nela Tá Galera que está No grupo de sinais Que está na live Está tendo lucro Está tendo lucro As moedinhas Que eu falei Para comprar lá Eu não passei a entrada Falei para comprar mercado Tá lá Quem está no grupo Sabe o que eu estou falando Beleza Vamos ver aqui Cadê o Grupo do YouTube Vamos lá Cheguei tarde Mas cheguei agora Estamos juntos Samuca analisa o gráfico Da ICP ICP Está muito Arriscado Está entrando nela Na minha opinião Agora nesse momento Tem analista Que diz aí Que você pode ficar rico Com essa moeda E eu não sei não Pode ser Tudo é uma aposta Ela já valeu 8 mil dólares Agora está 30 Então por que não Agora Ela está Numa resistência Aqui Talvez Talvez Deixa eu ver aqui Talvez Vamos ver aqui Como é que vai se comportar Deixa eu ver No gráfico de 4 horas Vamos ver no gráfico de 4 horas Está tentando romper topo Provavelmente Provavelmente Vai vir uma acumulação Aqui Pequena E se for rompida Deve buscar aqui O topo anterior Que está dando 10% de ganho Aqui nos 33 dólares Provavelmente Provavelmente O princípio parece que Parece que está tentando Achar fundo aqui A gente tem aqui 5 toques aqui Um dia inteiro Talvez Talvez Pode ser uma aposta Aí também Shiba O que você acha Eu acho que só vai subir Se a dose subir Fora isso Acho que não Comprei o win Que ano que vem Vai explodir Pode ser Acho que esse ano Ainda pode ser Que ela dê uma explosão Assim BTC Ombro Cabeça a ombro No gráfico de 3 minutos Aqui na Binance Deixa eu ver Se tem gráfico de 3 minutos Aqui Tempo não 15 minutos Não Aqui na Binance Tem 3p 3 minutos Não tem nada aqui não Não tem nada Que se preocupar aqui não Por enquanto não Enquanto ela Espera aí Eu estou no gráfico errado É Onde que tem ombro Cabeça a ombro Aqui cara Tem nada aqui disso não Tá no canal aí Seguindo na paz de Deus Tá bonito Bitcoin tá bonito Bitcoin tá querendo subir Bitcoin vai subir Isso aí Alta infinita Alta infinita do Bitcoin Alta infinita do Bitcoin Tem queda não Bitcoin é só Só pra cima Só pra cima Vamos ver Não pode perder Os 32,800 Vamos ver Vamos acompanhando aí Quem tem medo A galerinha do medo Vende faz parcial Faz parcial Não cai a mão não Melhor fazer parcial Do que Se arrepender depois Ah mas pode subir Se garantir o lucro Entendeu Então é muito importante isso Olha lá No gráfico de 15 minutos O Bitcoin tá acumulando Tá Subindo Fazendo bandeira Tá Gráfico de 15 minutos Beleza Ó Subiu Bandeirou Subiu Bandeirou Subiu Bandeirou Subiu Bandeirou Subiu Bandeirou Tá Bem provável Que vai subir E bandeirar Micro canal De alta Tá Então aqui Não pode perder Exatamente aqui Os 32,800 Que tá totalmente aceitável Aqui para o preço do Bitcoin Tá Ainda acho que vai bater Lá nos 35 Até as 4 da manhã Vamos ver Hum Chilis vai estourar a tampa Com certeza Com certeza vai estourar a tampa Acho que agora não Deixa eu ver aqui No gráfico de uma hora Ainda acho que ela vai dar Uma correçãozinha aqui De mais algumas horas Talvez até amanhã Não sei Vamos ver Vamos acompanhando Hum Bitcoin tá Em quanto Nesse momento Exatamente É 33 mil dólares 32,991 Com 72 centavos 71 centavos 32,973 974 978 975 972 961 É aí É isso daí É o preço aí O Bitcoin vai para os 20k Duvido Não vai nada Amanhã vai acordar com o Bitcoin Nos 30k Vai nada Vai nada Tá doido Já tive lucro sim Estou no grupo Wilson Prado Tá aí A prova aí do grupo VPI Valeu Wilson Tamo junto Samuca não tem um hold ainda Mas já estou vendo Que preciso tirar um pouco Da binância Até para que eu fique Mais tranquilo nos trades Qual carteira Que suporte Mais moedas E mais segura Cara você tem Depende Depende do seu capital Você tem A Exodus Eu gosto muito Da Exodus Deixa eu ver se eu tenho ela Aqui no computador A Exodus Deixa eu botar a senha aqui Para vocês verem ela Espera aí Ó Deixa eu botar aqui Para vocês A Exodus Até teve uma atualização Vou lembrar depois Essa carteira aqui É excepcional Eu gosto muito Da Exodus Porém O contraponto dela É que ela tem As taxas mais salgadas Porque é uma carteira Lá de fora Então Normalmente As taxas dela São mais salgadas Mas em termos Segurança Cara É uma puta De uma carteira E você tem A Coinomi Tá Coinomi também É uma carteira segura Que tem aí Sincronia com Multicordas Tá Coinomi Valet Tem para computador Tem para celular Boa carteira Taxas baratas E segura Tá Então Essa carteirinha aqui Toda coloridinha aqui Ó Você vai ver assim Um monte de bolinha Amarela Rosa Vermelha Verde Roxa É a Coinomi Tá Boa carteira Também já usei Bastante A Coinomi Também Tem as taxas Aqui Ela é exatamente Assim de computador Exatamente assim Ó Tá Muito barata Também bem segura Foi as duas Foi as duas que eu mais usei Pesquisei muito Antes de procurar Carteira Quando eu comecei Mas essas duas São bem seguras Bem A Coinomi Barata E a Exodus É mais cara As taxas dela Mas as duas São bem seguras Samuca Pode ver a Cake Vamos Vamos ver a Cake Vamos ver a Cake Cake Fez fundo dupla Fez fundo dupla Esse topo Com essa moeda Tá Ponto de compra Tá no ponto interessante De compra Não tá no melhor Ponto de compra Porque o melhor Ponto de compra Foi aqui no toque Do fundo duplo Aqui nos 9,644 Que bateu aqui Um pouquinho acima Desse fundo aqui De 9,447 Foi o ponto ideal De compra aqui Fundo duplo Tá Vale a pena Vale a pena aí Tá pegando a Cake Ahn Não se pega empréstimo Para comprar criptos Mais fácil vender A sua sogra Binance Binance Não é bom para holder Se o seu saldo For acima de 10 mil reais Eu recomendo Que você Que tá fazendo Hold Coloque numa carteira Fria Tá Uma Trezor da vida Ou alguma outra Carteira aí Ou se você botar Numa carteira De computador De preferência Um computador Que você não tenha Contato com a internet Tá Pra sua segurança Não quer dizer Que vai acontecer nada Mas é somente Pra sua segurança E claro É muito importante Vocês guardarem As palavras-chave Tá Pra vocês não Correrem risco De perder a sua carteira Beleza Existem várias pessoas aí Que são milionárias E perderam a chave E perderam a chave da carteira E hoje não tem mais nada Então é muito importante Que vocês Tenham a chave da carteira Analisa a End End O SDT End Gráfico diário Também Fundo duplo Aqui no dia 22 Acho que a maioria Fez fundo duplo Aqui no dia 22 Atingiu a mínima De 0,76 Tá Agora tá 97 Subiu aí também Acho que pouco mais De 20% Essa daqui Deu aqui no caso Deu aqui 24% Mas ainda tá No ponto de compra Não está No ponto ruim De compra Tá no ponto bom De compra Tá Bem no fundo dela Ainda Uma moeda Que já valeu 4 dólares Por unidade Então tá Um quarto Do valor dela O projeto dela Conheço por baixo Assim Não muita coisa Mas parece ser Um bom projeto Tá Também vale a pena Tá investindo Nessa moedinha Aqui Até pelo valor dela E pelo 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 Fundo Que ela está Fazendo agora Nesse momento Aqui Tá Também vale a pena Saber que poderia Fazer um vídeo Sobre carteira Mais pra frente Eu faço Talvez Essa semana Eu vou tentar Fazer um vídeo Sobre carteira Tá Boa noite Samuel Nesse momento É melhor ficar Comprado em Ethereum Ou Cardano A Cardano Ela se recupera Rápido Deixa eu ver O que aconteceu Com ela hoje A ADA 1,29 Até que ela Não subiu Muito A ADA Não subiu Muito Com essa Subidinha Do Bitcoin Deixa eu ver A Ethereum A Ethereum Já subiu Mais A Ethereum Tá mais Interessante De estar Nesse momento Comprado Tá A Ethereum E Ethereum A longo prazo Sempre vai ser Melhor Do que a Cardano Não tem como Sempre vai ser Melhor Tá A Ethereum É muito Explosiva Muito Explosiva Não vale a pena Estar na Ethereum No meu ponto de vista Metamask é boa É Pode usar Tranquilo Só tem que ter cuidado Bota um antivírus bom Porque nunca se sabe Dependendo dos sites Que vocês entram É complicado Você estar colocando Dinheiro Em carteiras Que você usa Com o computador Entendeu Então Se você É tranquilo Não faz nada De errado Na internet Entendeu Tem um antivírus bom E tudo mais Tranquilo Tranquilo Agora Se já fez Alguma coisa do tipo Alguém já fez No computador Corre risco Então É complicado Tá botando Na Metamask Tudo que você Digita ali Tudo que você Digita ali Na internet Facilmente Rastreado Se o seu Computador É infectado Tá Pra usar no celular Tanto celular Como computador Também Soninho Games O cara Tem fama De pé frio Samuca Você usa o mercado Futuro Só as vezes Só as vezes Eu prefiro Operar comprado Tá Não que o mercado Futuro Não dê Mas eu prefiro Operar comprado Com segurança Ali Num X Mesmo É Não sou muito Fã de ficar Alavancando Não Não sou muito Fã de correr Muito risco Bandas de Fala aí Samuca Você já usou Bandas de Boilinger No gráfico Já Não adaptei Prefiro usar Price Action Que eu aprendi Desde pequeno Que é Suporte Resistência LTA LTB Quantidade De toques Tá Isso aqui Eu já dei Uma aula Pra vocês Quanto a isso Né Deixa eu ver aqui Por exemplo Um gráfico Um gráfico bom Aqui Pra gente Tá Vendo Isso Deixa eu ver Se a Tilly Tá boa Pra gente Tá vendo Isso Aqui a Aave Por exemplo A Aave No gráfico De 15 minutos Tá boa Pra tá operando No gráfico De 1 hora Também Tá boa Deixa eu ver O gráfico De 4 horas Como é Que tá Também Tá boa Deixa eu ver O gráfico Diário Como é Que tá O gráfico De 4 horas Tá melhor Aqui No caso Ó Vamos ver Aqui Aave Price Action Tá Então você Atingir Um fundo Lembrando Que é Uma Região Tá Não é Um preço Exato Tá Mas aí Olha só Você Iria Marcar Aqui Essa Sombra Aqui Tá Eu falo Pavio Falo Sombra Cada um Fala De um Jeito Você Marcou Aqui Beleza Preço Subiu Tá Price Action Preço Subiu Voltou Subiu Caiu Atingiu Um fundo Aqui Tá Subiu Caiu Você viu Que se Manteve Né Bateu Aqui a Terceira Vez Cara Compra Isso aqui É compra Entendeu Você vai Identificar Isso mais Facilmente Alguns Outros Gráficos Deixa eu Ver Aqui A Solana A Solana Tem um Gráfico Excepcional Pra isso Solana Solana Vamos ver aqui A Solana Sensacional O gráfico dela O gráfico diário Olha aqui Olha só que price action Lindo que ela está respeitando Ela veio aqui Subindo 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 Atingiu Um fundo Beleza Você já tem Uma precificação Esquece Isso aqui Pra frente Esquece Tá Se baseia Aqui nesse fundo Tranquilo Aí Atingiu Um fundo Aqui Você pegou Essa linha Você marcou Aqui A linha Aqui Nessa Nessa sombra Aqui Pode marcar Bem no finalzinho Da sombra Bem lá Beliscando Aqui Beleza Tranquilo Aí o preço Continua subindo Fez bandeira Subiu Bandeira Subiu Foi lá Atingiu Um topo Lá Show de bola Aí caiu Pum Bateu Exatamente Na região Aqui Que fez A sombra E na mesma hora Rejeitou E o preço Continua subindo Tá E aí Veio aqui Pum Bateu De novo Aqui eu já teria comprado É que eu não vi Sinceramente eu não vi Por que eu teria comprado Aqui Por causa da distância Que tá tendo Entre os toques Aqui Tá Então daqui Do primeiro toque Que ela fez Aqui o fundo Foi dia 18 de abril O segundo toque Foi no dia 23 de maio Tá E o outro toque Foi somente aqui No dia 22 de julho Praticamente de mês em mês Ela encosta aqui Então se a gente for se basear Tá Contar que o bitcoin Não vai subir Ou vai ter mais uma queda Aí mais pra frente Lá pro dia 23 de julho Por exemplo Daqui a um mês Eu acho que não vai Mas só como exemplo Fundamentalístico Levando em consideração Isso daqui Cara É compra sem medo Ali nos 21 dólares Por unidade Inclusive eu passei Essa entrada No grupo de sinais 21 dólares Antes de acontecer Tá Quem tá no grupo lá sabe Vamos voltar aqui Lá na queda Foi o que? Dia 22 a queda Não foi dia de 22 a queda? 22 a queda Vamos lá pro dia 21 Ou dia 22 Antes da queda Tá O que que eu passei lá De entrada Dia 23 Dia Vamos voltar aqui 22 22 Vamos ver aqui Ó Dia 21 21 eu passei a entrada Dia 21 Um dia antes da queda Tá Tá aqui ó Salve galera Muita tensão Bitcoin derretendo Tá aqui o dia 21 Ó Temos alguns pontos Importantes de compra Cardano 1 dólar E 1 dólar e 5 Aonde cardano bateu Quando ele caiu 1 dólar Né? Quem acompanhou aí sabe Magic 1 dólar A Magic ainda caiu um pouquinho mais Bateu 95 96 centavos Botei Solana 24 500 Que era o primeiro suporte E depois Ou 21 dólares Tá Aonde que a Solana bateu aqui 20 187 Eu botei 21 dólares Quem pegou a Solana 21 dólares Quanto lucrou 21 dólares 21 dólares Vamos ver aqui 21 e 300 Até hoje 40% Tá 40% Beleza Aí É Cadê 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 22 e 33 22 e 33 10 dólares Onde que a Cake bateu 9 Quanto que a Cake bateu Cake Cake Vamos ver aqui Cake Quanto que a Cake bateu na queda Aqui 9,600 Quase o valor que eu coloquei Alguns centavos aí a menos 9,600 Tá Cadê aqui Tefuel 41 centavos Mas também coloquei aqui Tefuel compra também Em 35 centavos Aonde que a Tefuel bateu Fala pra mim Onde que a Tefuel bateu Vamos ver aqui A Tefuel 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 Aonde que a Tefuel bateu Aqui na queda Aqui 0,35 centavos Redondo Tá 0,35 centavos A Eve 200 dólares Caiu mais do que isso Comp 210 A Comp bateu 196 Se não me engano 196 ou 198 Bitcoin entre 30 mil e 28 mil A gente sabe que bateu 28,800 Né Ethereum 1700 dólares BNB 212 BNB não chegou lá KSM 200 dólares Até caiu bastante Depois disso Né Mas depois subiu Pra 220 E é isso aí Foi as entradas aí Que eu passei Né Entrada aí que eu passei Depois eu Coloquei que KSM Tava de graça 175 dólares E tudo mais É o grupo VIP Beneficiado aí Das informações Que eu passo Tá Agora o Bitcoin É Rompeu a bandeira Pra baixo Tá Aqui ó Fez uma acumulação Rompeu pra baixo É bem provável Que o preço Caia um pouquinho Então vou vender aqui Metade das minhas A Eve Tá A preço de mercado 95 1.953 Só pra garantir Alguma coisinha Acaso o Bitcoin Continue caindo Aqui Porque aparentemente Perdeu a bandeira Aí pra baixo Tá Só por segurança essa mesmo vender metade para garantir lucro claro que se continuar subindo é por isso que eu não vou vender tudo tá porque pode continuar subindo é evidente que pode continuar subindo beleza eu posso tá errado aqui posso ele pode tá fazendo um falso rompimento aqui eu me basei pelo gráfico curto de 15 minutos tá gráfico curto de 15 minutos beleza aparentemente querendo romper aqui para baixo aqui ó tá então eu me desfiz de metade das minhas aevis e vou ver se ele vai perder aqui esse fundo aqui de 32 460 tá se ele perder esse fundo aqui aí é bem provável que eu saia da operação de aevi e aguarde uma outra oportunidade tranquilo primeiro passo para a gente saber se a gente vai perder fundo é o que perder esse fundo aqui de cadê deixa eu tirar isso aqui esse fundo aqui de 32 700 então se ele perder aqui 32 700 é muito provável que a gente comece aqui a reverter e ele voltar lá para baixo então preferir sair daí ver ali pelo menos com metade da operação para a gente saber né e se vai continuar caindo ou se vai ser um falso rompimento aqui e talvez uma acumulação mais longa vamos ver ou aqui ó simplesmente ele tá ele tá aqui na tendência de alta acumulou voltou quem me garante aqui na bandeira de baixo para ele voltar tudo pode acontecer deu então sair com metade da operação ali não quer dizer que vai continuar caindo o preço pode subir mais uma vez tá mas tudo indica que vai cair agora então realizem parciais realizem parciais aqui pode ser que ele deu uma reversãozinha aqui não sei de quantos porcento deixa eu ver uma fibonacci aqui é uma fibonacci aqui poderia voltar aqui até 32 mil dólares aqui segundo a fibonacci seguindo a fibonacci tá vamos ver se vai segurar aqui o gráfico de uma hora mas eu preferi sair por segurança de metade das operações até porque eu também já me deu o lucro né também já me deu o lucro e o 95 63 tá tranquilo não tá ruim não para quem comprou a exatamente 179 e eu tenho um lucrozinho aí tá a gente vai somente ver acompanhar agora porque a gente não sabe o que vai acontecer tá e eu também não tô preocupado porque eu tenho ainda aqui como entrar na ter full aqui ó então como aqui a a e já estilcou também um pouquinho eu posso estar entrando na operação trade é isso mas você tem que entender o gráfico que você tá entrando mais uma vez tá é muito importante a Solana quer romper LTB aqui ó é muito importante você entender os gráficos que você está entrando tá então se você está preocupado se você não entende como é que tá o gráfico e tudo mais tem que analisar bem o gráfico antes de fazer essas operações tá eu estava no lucro então resolver sair aqui a gente tem um suporte uma resistência aqui nessa região então por segurança eu saí no gráfico de quatro horas e tá bem esticado aqui e vamos ver vamos só acompanhando só olhando aqui a evita em bandeira tá aí está em bandeira aqui ó e mais acompanhando aí porque tudo pode acontecer o mercado é imprevisível melhor realizar lucro e ainda tem a KSM aqui para entrar tá que ainda não se valorizou o que deveria então mesmo eu tendo saindo da eu saindo da aí eu ainda tenho a KSM aqui para estar entrando tranquilamente vamos só ver como é que vai fechar essa vela aí a ver se a gente vai entrar na KSM ou não tá a KSM está muito barata ainda deixa eu ver quanto quantas moedas está dando aqui na KSM a 174 e três moedinhas tá bom para caramba e aí eu tô com agora praticamente três moedinhas três de cada né três de cada tá bom e vamos só aguardar o Bitcoin aí que aqui pode ser só uma uma acumulação tá gente tá chorando porque não comprou nada fica querendo achar o fundo perfeito quem pegou pegou mano eu tô falando para comprar muito tempo não tô tem umas três ou quatro lives que eu falei o quê eu prefiro tá comprado correndo risco do que não estar comprado e ficar chorando né KSM aqui ameaçou subir eu vou ficar na KSM aqui agora tá vou comprar mercado aqui comprar metade aqui é mercado e vamos ver se ela vai bater um 74 ou se ela vai retornar ali e pegar mais um pouquinho dela e a gente vai levando a ave e KSM que são dois projetos bons e o gráfico de 15 que me preocupa só que tá parecendo a bandeira de baixa tá caiu e pode cair mais tá e olha só quantas venda tem aqui no 32 900 ó tá vendo tô botando bastante vendo aqui nos 32 900 ó e aí tá não tem muita venda aqui ó é bem provável que o preço caia tá então eu vou até sair daqui da KSM que tá tendo muita venda ali aqui ó e agora eu não sei como é que tá compra de mercado tá vamos acompanhar aqui ó essa numeração aqui se vai cair se não vai ó mas eu acho que tá arriscado aqui tá arriscado aqui tá tendo muita venda aqui nos 32 900 ó tá melhor eu sair dessa operação aqui da KSM e no zero a zero e tá arriscado tá tendo muita venda ali mesmo vou dar uma segunda botar um stop aqui deixa um stop aqui que é melhor um sete três um sete dois trinta quanto que eu paguei aqui um sete três nove três e deixa eu ver aqui ó agora o volume de compra de mercado aumentou assustadoramente ó e a eu vou botar um stop ali só de segurança mesmo não sete dois cinquenta um sete dois um sete dois um sete dois um sete dois stop curto stop curto um sete dois e duzentos tá se perder a gente perde aí dois dólares dois dólares e pouco e pronto tá lá na perca do fundo tá na perca do fundo aqui do da bandeira e aí o show tá ótimo stop tá perfeito ali ó ó aqui ó o preço de compra mercado superou a expectativa ó tá superou então é bem provável que o preço vai subir pegar o restante aqui de e os amá que a mercado tá e claro sempre avaliando o preço quanto que eu paguei aqui na segunda remessa alguns centavinhos a mais mais deixa eu botar aqui também um stop só de segurança o mesmo lugar se perder perde quatro cinco dólares vai ser irrelevante perante o lucro que a gente já teve ali na a evita a evi lembrando que eu já falei isso aqui no início da da live tá existem moedas tá existem moedas que elas respondem primeiro a subida do Bitcoin e aí vem uma delas tá Bitcoin só sobe ela só bem rápido com Bitcoin acusar mais vezes demora um pouquinho mais depois acusar mais sobe também e sobe com tudo então eu vendi aqui tranquilo aí ver aqui sabendo que acusar poderia começar a subir agora também tá mas o que vai demandar aqui é o Bitcoin beleza inclusive na evi tive aqui a botão stop aqui no não vou deixar esse top não aqui a gente tá bem tá com uma margem boa então eu vou botar ali botar não botar esse top ele não deixa só não acusar mais que a gente comprou agora nessa bandeira aqui é bem capaz dela dele romper e voltar aqui para os 185 dólares 190 dólares tá tá bom tá com bastante força inclusive agora de compra é bem capaz de subir e a gente vai levando essas duas aí a partir de agora tá bandeirinha de alta na Kusama é bem capaz dela abrir verde agora começar a subir a BNB ainda não fez bandeira ela vai ter que passar por uma bandeira a a evi vai ter que passar por uma acumulação para continuar subindo Enquanto a Kusama provavelmente deve começar a subir a partir de agora vamos ver vamos acompanhando aqui foi provavelmente um falso rompimento e se o esse preço aqui fechar acima desse canal vai ser considerado um falso rompimento show galera a energia negativa e a sua eu comprei estou feliz que suba logo Bitcoin quem pegou pegou tá quem tá no loz e não tem dinheiro para reentrada dá um joinha tinha que ter conhecido Samuca antes é né mano Samuca explica melhor essas configurações de compra e venda com stop e oco cara não tem mistério não mano aqui ó e aqui ó eu botei o stop aqui mas o oco é a mesma coisa cara e o oco deixa eu botar aqui na evi que eu não botei ainda ele eu já botei ó fazer um exemplo aqui ó o stop vocês já viram ali né o stop que que significa esse stop aqui se o preço cair nesse preço aqui que eu marquei aqui 172 200 vai ser aberta uma ordem de venda entre 172 200 e 172 dólares tá por isso que tem que ter essa margem se você colocar aqui por exemplo stop 172 e limite 172 se o preço cair muito rápido não vai pegar sua ordem de venda e você vai ficar preso no ativo é quando pula o stop não tem que ter essa margem aqui de 20 centavos 30 centavos 40 centavos você tem que ter essa margem senão você acaba se prejudicando no stop esse é o primeiro ponto o segundo ponto você saber onde você vai posicionar o stop aqui eu botei stop curto porque eu comprei ela aqui em bandeira tá qual o stop seria ideal seria na perca do último fundo porém para mim é muito arriscado se eu tô no lucro vou botar stop curto e curto esse é o meu operacional eu gosto de operar dessa maneira é evidente que o preço ele pode voltar aqui me estopar e continuar subindo estou ciente disso para isso tem que acompanhar o gráfico do Bitcoin tem que acompanhar como o mercado tá respondendo as minhas análises tá esse é o segundo ponto terceiro ponto é justamente saber posicionar aqui né então o limite vai ser a variação de preço preço entre o stop tá e o limite então dentro dessa ordem de de dentro desse livro de ordens aqui que você tá tendo aqui de venda e de compra quando você posiciona aqui de venda você coloca aqui por exemplo 172 e 50 por exemplo e o limite de 172 todas as vendas que que tem aqui entre 172 e 50 e 172 o seu seu preço vai ficar numa média entre esses dois preços então é bem provável que se o preço cair atinja um desses três preços você e você venda no valor que você quer tá e você pode colocar por exemplo 50% em 172 e 20 172 e colocar os outros 50 por cento mais para baixo ou diminuir colocar várias parciais em dois pontos diferentes você pode fazer isso também que eu vou fazer aqui na Eve com vocês olha só a o stop stop limite tá eu vou colocar aqui embaixo na perca do último fundo a 175 dólares tá 175 dólares e vai variar em 175 e 174 e 70 dólares beleza e se coloca aqui por exemplo 25 por cento que eu quero que venda lá e eu vou colocar aqui tá tá lá pronto se atingir lá vai ser vendido 55 por cento das minhas moedinhas nesse valor aqui mas eu quero colocar mais moedas mais embaixo então eu vou botar aqui a 173 e 172 70 eu quero que eu coloque mais 50 por cento das minhas moedas eu estar lá embaixo e o restante eu quero botar lá embaixo a 170 dólares por segurança correr um risco maior com essas moedinhas aqui e 169 50 o restante das minhas moedinhas e vai ficar lá embaixo tá os meus três stops para mim não perder 100% do capital num único toque show de bola acho que deu para entender até aí né o o como é que funciona o é bem pouco é bem parecido porém você vai colocar um alvo para os seus ativos tá um alvo então o stop e o limite você já entendeu então o stop é o preço que vai parar vamos botar aqui 175 e o limite 174 e 80 uma diferença de alguns centavos você tem que ter é muito importante que você tem essa diferença tá e aqui você vai colocar o alvo que você quer vender em cima o lucro tá eu vou colocar aqui ó 215 dólares tá então 215 dólares eu quero uma parcial de 50 por cento beleza vai estar ali tanto o stop aqui como a minha parcial ali e eu quero uma outra parcial aqui nos 229 dólares então vou colocar aqui 229 dólares mais 60 por cento do que restou beleza 60 por cento de 50 por cento e o do restante se o preço atingiu aqui os 275 dólares tá então vou botar aqui 275 dólares beleza e a quantidade total agora que sobrou que foi meia aí tá lá os três alvos e o stop no mesmo lugar se você preferir você pode mudar os stops também para o preço que te agradar beleza aí vai ficar a critério seu tá show de bola aqui ó acho que deu para entender né e aí que eu vou cancelar porque eu vou ficar sem stop show a gente vai levando a KSM aí eu vou tirar até esse top aqui tá muito curto tô sentindo tá bem curto aqui esse stop botar ele mais para baixo aqui abaixo desse fundo aqui 170 dólares já nos 170 dólares ali correr um pouquinho mais um pouquinho mais de de risco mas é mais seguro tá e pronto na perca aqui desse último fundo aqui desse aqui tá de bom tamanho show e agora a gente vai acompanhando aí o preço das criptomoedas e aí o áudio tá dando chiado é esse fio aqui eu tenho que trocar o microfone vê aí se melhorou aí eu vou botar esse fio aqui para cima aqui pera aí tá dando choque aqui tá interferência aqui vê aí melhorou 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 o áudio aí melhorou melhorou como é que tá agora melhorou melhorou não melhorou tá chiado tá bom o áudio tá ruim é o de ribeiro falou que melhorou cadê tem mais pessoas aí melhorou tá ruim o áudio melhorou tá ruim melhorou tá ruim show eu não tô vendendo a moeda a 170 não tá como falaram aí eu tô deixando o stop a 170 que que isso significa 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 que se de madrugada o preço começar a derreter o bit começar a cair esse aqui vai ser o limite de perca tá então mesmo que o preço cai aqui embaixo eu fui estopado aqui ó eu saí da operação aqui é só uma perca de segurança tá é o que eu tô disposto a perder aqui ó beleza se você não coloca um stop como esse aqui que eu coloquei se o preço estiver caindo ou subindo você tá ali aqui na operação tá você é hold eu não eu sou o trader então deixei o stop aqui se o preço voltar aqui eu quero sair da operação porque porque ele pode cair mais vim aqui e eu recompro aqui embaixo e se ele voltar aqui eu tô no lucro entendeu esse é o meu pensamento é assim que eu gosto de operar tá o Bitcoin foi mesmo falso rompimento ó vai estourar a tampa e agora cai sem com certeza vai subir se ele vai conseguir começar a subir tá é bem provável que a case sem comece a subir agora vamos acompanhar e como que vai ser e quem tá para o road compensa vender não até road filho desinstala até o aplicativo mano desinstala o aplicativo e vamos junto João tamo junto tamo junto e vamos ver aqui as moedinhas que estão esses pavis aqui que são preocupantes tá quanto maior o pavio maior a rejeição maior a chance de reversão tá e vamos ver a tefu que estagnou né tefu estagnou parece que tá fazendo uma bandeirinha pode explodir a tefu tá só que tá aparecendo um triângulo simétrico aqui na tefu tá aparecendo um triângulo simétrico aqui tá é bem provável que é bem provável que se romper vai vir aqui para os 44 centavos e depois aqui para a região dos 45 a 47 centavos por unidade tefu eu vou ficar de olho aí nela Bitcoin vai bater nos 35 mil já falei para vocês Bitcoin vai bater nos 35 mil essa madrugada em até as quatro da manhã vamos acompanhar vamos ver que as altas as moedinhas que subiram a célula é cartes sai burger o anketum iris dcr stpt sushi data perp pande que só moeda que eu acho que eu nunca ouvi falar né E aí o sam gxs dgb a evi o mdx a mdx tem potencial explosivo também tá vale a pena ficar de olho bandeira na mdx tá bandeira na mdx mdx banderou banderou tá e banderou se ela romper aqui ó vai dar um saltozinho aí bonitinho aí a mdx a dia também tava acompanhando desde ontem ela tava um 08 se não me engano quando eu vi ela aqui mais ou menos aqui um 07 108 também subir um pouquinho aí né subir um pouquinho aí e agora é muito importante galera ó isso aqui vocês tem que ter em mente apareço aqui para vocês Bitcoin batendo aqui uns 35 mil faça uma parcial aqui na verdade tava tendo 34 né Cadê os 35 ela em cima eu vou botar aqui no gráfico diário e a resistência ali é isso mesmo Olá deixa eu tirar isso daqui Bitcoin batendo aqui nos 35 realiza imparcial tá realiza imparcial porque pode corrigir tá então para você tá eventualmente comprando na baixa pegando oportunidade de outras moedas é evidente que você tem que fazer parciais tá não fique achando que vai subir infinitamente que você vai tomar na cabeça ok então qualquer coisinha aí que acontecer a bateu lá não não é acho que não não pense que não vai vender que vai subir porque você vai tomar na cabeça tá e e não fique presa um ativo não galera não fique preso um ativo não show deixa eu pegar um copo com a galera já volto peraí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Anderson Anderson Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto